Regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª 35ª reunião plenária da 16ª Legislatura, do 178ª reunião plenária ordinária da 16ª Legislatura, 24ª reunião plenária da 4ª Sessão Legislativa 2016, 22ª reunião plenária ordinária da 4ª Sessão Legislativa. Passo fundo, 27 de abril de 2016, quarta-feira, 15 horas. Agenda Legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária nº 318. Está em votação a dispensa de leitura da ata. Colocar em discussão a ata. Colocar em votação a ata. Está em votação, senhores vereadores. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. aprovado. Comunicações e convite em número de 1. Proposições em número de 4. Comunicação ao plenário. Em segunda comunicação ao plenário, processo interno nº 60-2016, de autoria do do vereador Eduardo Pelicioli. Solicita autorização para viajar a Porto Alegre no dia 20 de abril do Corrente. Em segunda comunicação ao plenário, processo interno nº 62-2016, de autoria da Comissão Especial pelas obras na BR-285. Solicita autorização de viagem a Porto Alegre no dia 20 de abril. Em segunda comunicação ao plenário, processo interno nº 64-2016, de autoria do vereador Paulo Neckler. Solicita diárias e carro oficial para viagem a Porto Alegre no dia 25 de de abril. Está... Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. aprovado. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01-2016, de autoria da vereadora Cláudia Furlaneto e outros. Altero o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal, acrescentando vedação ao acesso a cargo público na administração pública municipal. O espaço de orador do grande expediente, que seria exercido pelo vereador Márcio Tassi, ele não vai usar do tempo de 30 minutos, pois o mesmo encontra-se em viagem e já comunicou a esta casa. Peço a gentileza do vereador Alberi Grandos de compor a mesa junto com a minha pessoa. A. 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 Passamos a comunicação de líderes. Primeira bancada escrita, a bancada do PT. Fará o uso o vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente e senhores vereadores, já de pronto gostaríamos que fosse colocado um vídeo da rua Caramuru, feito pela TV Câmara. Aqui nós estamos mostrando a rua Caramuru, no bairro São Luiz Gonzaga, onde há uma reivindicação antiga dos moradores com relação à pavimentação. Vejo o abandono que está nessa rua, são centenas de moradores que estão abandonados, esquecidos, inclusive há o problema de água, de entubimento de bueiros, água parada, esse problema com a dengue e com o zika vírus. E nós estamos aqui, junto com os moradores, nessa reivindicação que é antiga, não é de hoje. Nós esperamos que o Poder Executivo faça uma visita a essa rua, que o secretário de obras venha na rua Caramuru, aqui no bairro São Luiz Gonzaga, e dê atenção a esses moradores, que façam alguma coisa, pelo menos dê uma melhorada na rua, já que se não quiser pavimentar, porque há, inclusive, como nós dissemos, esse problema dos esgotos trancados. O asfalto faz muita falta aqui, muita falta. Porque aqui eu sou, bem dizer, sozinha, porque o neto que mora comigo trabalha sempre, né? Eu fico sozinha e, às vezes, quando dá problema, assim, de tempestade, coisa, é muito perigoso, até a poeira, dá um sufoco de tanta terra que levanta, sabe? Então é muito bom asfalto aqui, viu? Faz muita falta. Aqui faz dez anos que nós moramos aqui. Eu nunca vi ninguém, não passou ninguém aqui, não vieram solucionar nada aqui pra nós aqui. Falam que... Eu fui mesmo aqui na São Luiz, teve aquele bairro, eu falei com eles, ficaram de vir, vieram, mas não fizeram nada. Já vai fazer um ano e pouco, não fizeram, não solucionaram nada. Aqui tem mais de cem famílias, bem mais. Onde é que vocês veem essas casas, os esgotos, vem tudo aqui atrás, aqui, ó. Tudo esgoto aqui, a céu aberto, até ali, ó. Eu tava ajeitando o meu esgoto aqui também, porque não tem pra onde ir, não tem, não passa nada aqui, é só aqui mesmo. A rua não tem asfalto, não tem nada, nós temos aqui, bem dizer, abandonado aqui. São mais de cem moradores, onde há o represamento dos esgotos, da água parada, nesses momentos de combate à dengue, essa doença que se propaga no país e no mundo. Nós vimos aqui um desleixo da Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal, do setor de saúde da Prefeitura, que não vem aqui e não é de hoje. Não é nem dessa administração, já vem de outras administrações. E essa administração realmente continua parada, sem fazer nada pelos moradores, pelos trabalhadores, pelos mais humildes, por aqueles que moram distante do centro da cidade. Como é o caso aqui da Rua Caramuru, nós podemos ver o que tá acontecendo aqui, esse represamento de esgoto, água parada, de dejetos, um cheiro horrível. Então, nós pedimos que o Prefeito Municipal dê uma atenção aos moradores, porque não é possível que isso continue. É isso aí, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PMDB. Fará o uso da tribuna o vereador Paulo Neckley. Meu caro presidente Marcos, colegas vereadores, comunidade aqui presente, meu caro padre Wilson, famílias que nos acompanham pelo Canal 16. Quando essa casa aprova uma lei, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos dizer, sim ou não. Vou estar favorável ou não. Eu não vou me aprofundar no assunto, porque o vereador Patrick virá com mais dados, e eu e ele estávamos conversando ontem, sobre o que eu vou explanar aos colegas vereadores e à comunidade de Passo Fundo. Na legislatura passada, vereador Rui, vereador Dallalana, nós aprovamos duas leis aqui nesta casa, onde o município fez a concessão de uma área para o Cresci, e isso já se vão há quatro anos, ou um pouquinho mais, e até hoje, está ali, Baldio, não fizeram nada. A comunidade, juntamente com o gabinete deste vereador, e com o líder comunitário, Lauro Ribeiro, juntaram, Julinho, quase 3 mil assinaturas contra essa doação, essa concessão, Padre Wilson. mesmo assim, esta casa aprovou, e está lá, virado em mato, com a placa, breve aqui, instalações do futuro Cresci. Ponto. O segundo assunto, Rufa, a questão da do Moni Tovoque, é isso, vereador Alex? A dos guindastes, vamos falar, a dos guindastes. essa casa fez, aprovou a doação, a doação, vereador, de 45 hectares, Marquinhos, pedi-se, olha, 45 hectares. E sabe o que aconteceu? Simplesmente, essa empresa, está praticamente, de portas fechadas, hipotecou 100%, hipoteca de terceiro grau, e fechou as portas, e foi embora, e tchau, passo fundo. Não vejo mais vocês aqui. Não tem mais volta. E agora, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo judicial, que vai rolar por 10, 20, 30, 40 anos, e não vamos chegar a um denominador. Pois não, vamos dar lá. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PR. Para uso, vereador Eduardo Pelliccioli. Presidente, vereadores, eu tive, nas últimas sessões, fazendo algumas falas, e acabei divulgando um vídeo da minha crítica ao programa Vai de Bice, da Prefeitura Municipal. E nós, acabou gerando uma repercussão nas redes sociais, e os jornais entraram em contato conosco, e nós prestamos uma entrevista. parte dessa vinculação teve partes da fala que esse vereador fez para reporte, e a maioria da reportagem trazia a fala do Executivo. O porém, o solicito que o Miquel coloca à disposição, não está de acordo a fala do Executivo com o que se diz no processo de licitação e no contrato da prestação de serviços pelas empresas. Então, há uma divergência, vereador Alex, muito grande. São dois processos licitatórios, o 11 de 2015 e o de 36 de 2015. Contratação de empresa especializada para a instalação, operação e manutenção de uma rede de estações e bicicletas públicas, com o fornecimento de materiais e da mão de obra necessária. E a licitação 36 de 2015, contratação de empresa para a confecção e instalação de mobiliário urbano para o estacionamento de bicicletas, com o fornecimento dos materiais e da mão de obra necessária. O que se tem nessas duas licitações que a gente está apresentando? Diferente do que ficou entendido no jornal, a Prefeitura não está confeccionando bicicleta nenhuma. Ela está alugando. Aquilo ali não é propriedade da Prefeitura, é propriedade da empresa que está fazendo a locação. Vocês podem acompanhar que o jornal explica em diversos momentos que o serviço também, de certa forma, seria gratuito. O serviço, ele não é gratuito. são 100 bicicletas alugadas, a qual a empresa terá o número de 10 bicicletas que ficará sob o seu poder e poderá substituir num valor de R$ 418.200,00 por 12 meses. Então, o que custa nas 10 estações R$ 4.182,00 por ano a locação. Não é confecção de nada, não vai fabricar nada, muito menos em passo fundo, como se tentou passar a ideia. é a locação, está alocando o serviço. Outra inverdade é que o serviço será totalmente gratuito. Não será. Pelo contrário, existe... Concedido, vereador. Obrigado, presidente. Existe no contrato que após o tempo da utilização que tem um prazo de utilização. Usuário cadastrado que é para popularizar a bicicleta com seu cartão de crédito, com seus dados pessoais, usando seu iPhone para desbloquear a bicicleta, que é um programa popular para popularizar a bicicleta. Ele pode ficar suspenso dois dias sem poder utilizar o serviço, cinco dias ou até vinte dias, podendo pagar até cinquenta reais de multa pelo valor excedente do tempo de uso. Mas, segundo o jornal e segundo a prefeitura, é de graça. Não tem custo nenhum, a população pode ficar o dia inteiro andando de bicicleta. É uma maravilha. Aí, são dez estações que vão estar a dispor, segundo o jornal. E o que que eu me preocupo? Eu acredito que o jornal recebeu as informações da prefeitura que dentro dessas dez estações, que está aqui contratado pela licitação 36 de 2015, existe também um outro processo licitatório de mais estações, que gera um preço global de quarenta e um mil com noventa e quatro reais. Essas estações mostram que na Avenida Brasil, na próxima à rua Coronel Miranda, enfim, mostram em diversos locais centralizados. Mas o que não se traz mais aqui no jornal e não se fala mais, e eu não vi nenhuma instalação, é que se pensava em colocar no Záquia. Existe no contrato do edital que o prefeito colocaria no Záquia, que teria custo da instalação lá no Záquia de tantos mil reais. E não está sendo realizado essa implementação no Záquia, está sendo substituído para outro local da cidade. E sabe por que, vereadores? Porque esse não é um programa para atender a população de baixa renda e popularizar bicicleta em Passo Fundo. É um programa que atende uma minoria da elite que tem cartão de crédito, que tem iPhone, que pode se cadastrar pela internet, que pode pagar multa de até 50 reais e que essa população que eu estou falando aqui tem bicicleta e caríssimas. Mas o prefeito estará empregando um valor aproximado a 500 mil, meio milhão em um ano em bicicleta para os ricos. Mas a população não tem nada. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PSDB, desiste. Próxima bancada, bancada do PDT, ausente. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PP. Fará uso o vereador Paulo Pontual. Não vi nenhum maior... Aumentar o nosso presidente, nossos vereadores, nossa vereadora, comunidade que nos assiste. Eu quero falar hoje, gente, sobre uma situação a gente tem ouvido nas notícias, a questão do desemprego do nosso país. Vereadores, o desemprego no nosso país é uma coisa absurda. 10 milhões de desempregados existe hoje no Brasil. Esses 10 milhões de desempregados, de uma forma ou de outra, ele quebra com os empresários, ele quebra com o poder público, ele quebra com o desenvolvimento e crescimento de todas as cidades, estados e de todo o país, porque onde há um desempregado, há uma inadimplência enorme. E onde há uma inadimplência, há o desemprego. Os empresários não têm expectativa de contratar, vereador Rufo. e com isso, o empresário não contratando, não existe consumo. Então, eu quero dizer assim, a situação do nosso país é precária e ainda temos hoje uma situação de muitos governos não pagando os aposentados e gerando muito mais a crise dentro do nosso Estado e dentro do nosso país. Muitas vezes, vereadores, saímos na rua e somos cobrados na questão dos desempregos. Mas a gente lamenta que tem gente que defende o governo atual, que nunca se gerou tanto emprego, que nunca se faturou tanto e que o país, mais uma vez, vereador da Lallana, mais uma vez, tentam iludir o povo dizendo que a culpa hoje do país está dessa forma, é porque todos os países mundiais passaram por crise. A justificativa é que o Brasil não seria diferente. Isso é inadmissível, tu vê argumentos absurdos e ridículos de alguns políticos que querem dizer que o nosso país está uma maravilha. 10 milhões de desempregados. Eu, se fosse esses políticos, teria vergonha de vir justificar um governo falido que nem o nosso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PCdoB. Para uso, vereador Alex Neckel. Presidente, colegas vereadores, utilizo o espaço de liderança do PCdoB na data de hoje, em virtude da ausência, por motivo de viagem, da viradora Cláudia, que exerce a liderança do PCdoB. Eu vim para essa tribuna com o objetivo único e exclusivamente de divulgar o evento que acontece no dia de amanhã, às 19h30, no auditório da Faculdade de Economia, Administração e Contábeis da Universidade de Passo Fundo, Poder e Mídia, Usos da Democracia e o Impeachment. Uma aula pública com a participação do jornalista Juremir Machado, juiz Luiz Cristiano Aires e o mestre em comunicação, professor da Universidade de Passo Fundo, Talgolim. Um momento bastante importante para aqueles que querem efetivamente discutir o momento político que o Brasil vive, vereador Saúl Spinelli, e buscar um pouco mais de conhecimento a respeito desse momento. Mas poderia falar aqui também das questões relacionadas aos questionamentos do vereador Pelicioli, mas não posso deixar de falar aqui de uma frase dita pelo vereador Paulo Pontual na sessão passada, que defendeu abertamente aqui, vereadores, segundo ele, a extirpação da política brasileira de partidos como o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil. Esse pensamento, vereador Paulo Pontual, ele é um pensamento muito comum àqueles que são simpáticos ao fascismo, que não conseguem conviver com as diferenças políticas e ideológicas de uma nação. Não me surpreende em nada essa fala vir de Vossa Excelência, pois uma pessoa que se filhou num Partido Socialista, concorreu numa eleição, não galgou êxito, mudou para o Partido Progressista, se elegeu por esse partido, mudou novamente para o Partido Solidariedade e retornou ao PP, demonstra que a confusão é total. Então, escutar essas palavras de Vossa Excelência não traz nenhuma surpresa, me parece que o senhor tem que acertar o seu rumo, voltar para casa, descansar e pensar para que rumo vai para onde quer chegar. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PSB. Fará o uso o vereador Gleice Souturio Consalter. Quero cumprimentar o senhor presidente em exercício, Marcos da Silva, demais colegas vereadores, comunidade que se faz aqui presente no plenário. Quero destacar também a presença do vereador Padre Vilso, nosso amigo Zandoná, também se faz aqui presente. Quero destacar primeiramente mais o espaço público sendo destacado, entregue para a nossa comunidade, com algumas colocações feitas já por esse vereador em algumas atividades recentemente. E a gente tem visto não só na região central da nossa cidade, mas também em alguns bairros, principalmente na nossa cidade, no que diz respeito, vereador Saúl, algumas das nossas praças sendo revitalizadas com alguns brinquedos novos, os antigos brinquedos, principalmente de metal, que causavam um grande risco para as nossas crianças, agora sendo utilizados por madeiras. E agora também, mais recentemente, a nossa Praça Toqueto também está sendo revitalizada, o que vai trazer também inúmeros benefícios, não somente para aqueles moradores da região central da nossa cidade, mas também como aqueles que possivelmente nos finais de semana usufruem daquela praça como forma de lazer, de entretenimento para as suas famílias. Eu me lembro muito bem, caros vereadores, de alguns anos atrás, costumeiramente, essa Praça Toqueto era um lugar muito escuro, de muitos marginais ali que frequentavam, principalmente aquele reduto ali, e tem diminuído gradativamente, não vamos dizer que principalmente no período noturno não existem mais esses maus elementos que com certeza a gente estaria aqui mentindo. Mas, recentemente, aos poucos, essa realidade vem sendo mudada. E isso eu falo aqui também, como a nossa praça, o Parque da Gare, que logo, logo, também será entregue, e inúmeras famílias da nossa cidade poderão usufruir desse espaço como meio de lazer e de descontração para as famílias. A gente hoje se perguntar para cada morador de Passo Fundo um lugar de família, um lugar de lazer, certamente eles não vão lembrar de cabeça, não vão saber dizer um local adequado nesse sentido. Quero também destacar e reafirmar um compromisso e fazer um convite também, agora na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, aqui mesmo no plenário da Câmara de Vereadores, às 19 horas, Andoná, nós vamos ter uma audiência pública para tratar de um assunto pertinente perante a nossa comunidade, que é a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos espaços públicos aqui da nossa cidade, vereador Alex, que também costumeiramente frequenta os mais diversos lugares da nossa cidade e compreende muito bem essa realidade, então reafirmar e refazer novamente esse convite para todos os donos de estabelecimentos comerciais, a comunidade como um todo, para agora na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na Casa do Povo para tratar desse tema que é bastante polêmico aqui da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PPS. Falar o uso o vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou comentar um pouco aqui do pronunciamento do meu colega vereador Peliccioli. Na verdade, vereador, esse é um programa que está sendo colocado em prática. Eu vejo, vereador Nani Leimer, para receber as críticas, tem que esperar o programa funcionar. Se não funcionar bem, a gente também vai criticar o programa. Mas vamos esperar, é o primeiro passo, não é só no centro que vai ter, por exemplo, lá no bairro São José tem muita gente que são pobres lá, não são ricos. E tem um espaço que vão receber bicicletas lá, vereador Saúl. Agora, em todos os bairros é difícil colocar, é por etapas, com certeza o bairro Zaca vai receber na próxima etapa. Esses locais que estão sendo colocados, vereador Peliccioli, a gente sabe que o Passo Fundo não tem essa cultura ainda da bicicleta, mas nós temos que começar, começar a andar de bicicleta. É a tendência no mundo todo hoje. Então vamos esperar o programa funcionar, vamos esperar, ver o que vai acontecer, acredito que dê certo. Se não der certo o programa, daí sim vamos criticar. Agora vamos fazer uma crítica, um programa, se nem foi colocado em prática ainda. Esse era o comentário que eu queria fazer sobre o questionamento das bicicletas. também quero ressaltar que o trabalho do programa é o bicho que já castrou 1.500 animais. Não sei, vereador Dallalant, até que ponto, o Peliccioli, isso é, você que lida com isso, mas, eu acho que já foi feito, dado o primeiro passo, com certeza, mais, para o final do ano, até o ano que vem, com certeza, muitos mais, o trabalho vai ser feito nesse sentido. Então, as pessoas que desejam castrar seu animal, é só procurar lá na Secretaria do Meio Ambiente, com o Coluce, nosso coordenador. E também, aproveitar os 50 segundos que me faltam, dizer que nós temos um período eleitoral e que as pessoas, muitas vezes, estão deixando para a última hora para fazer o título eleitor ou fazer transferências, que agora, até o dia 4, quarta-feira, é o último prazo para quem quiser transferir seu título de passo-fundo para outras cidades ou de outras cidades para passo-fundo, não é, vereador Padre Wilson? Então, dia 4, agora, quarta-feira, é o último prazo, para que as pessoas não deixem para a última hora, que eu acho que é importante as pessoas irem votar, e que queiram transferir seu título para passo-fundo ou de passo-fundo para outras cidades, que aproveitem até o dia 4, que é até a próxima quarta-feira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do PTB. Fará o uso, vereador Eliseu Dallalana. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de passo-fundo, senhor presidente, vereador Paulo Neckel levantou aqui nessa tribuna a respeito das leis e das coisas que se aprovam nessa casa e que se tornam boas, se tornam ruins para o município. E falou aqui a respeito que essa casa aprovou aquela concessão, depois doação diária, depois tudo aquilo aquela famosa que as pessoas não gostam de ouvir, a verdade. E por isso que eu sei que sou odiado, vereador Pedro Dallelli, odiado por gente que gosta de mentira. Sou odiado porque venho nessa tribuna fazer a única coisa que eu devo fazer, que é falar com convicção, falar a verdade e cumprir aqui o meu papel que é ajudar a aprovar as leis e principalmente fiscalizar. Por isso que não critico quando tem um vereador fiscalizando o executivo, o vereador Rufo, o vereador Pelicioli. Nunca vou criticar. Tem que fiscalizar. E a questão dessa famigerada, vou dizer assim, porque foi assim um contrato com a COP que aqueles vigaristas vieram aqui se dependesse também davam um tapa no vidro deles e botaram tudo nas costas do prefeito Dipe, viu, vereador Tidinei. Chegaram aqui aqueles caras quando instalaram aquilo, veio um velho safado aqui, entendeu? Que eu chamei ele de safado. Ele botou tudo nas costas do prefeito porque o prefeito era culpado porque o prefeito que botava os horários porque as velocidades jogou tudo nas costas do prefeito. A gente sabia que aquilo ali não tinha mais controle. Então, quer dizer, muitas vezes o ex-secretário age no impulso e o prefeito confia no secretário e bota lá e acaba tomando na cabeça. Agora, essa monitor que vereador Paulo Neckel, eu bato no peito, eu subi nessa tribuna e ficou todos os poderosos de Passo Pundo e toda a Câmara de Vereadores inteira, me perdoe os novos que não estavam aí, que não tem culpa, ficaram contra o vereador da Lalana. Lembra, Paulo Neckel? Todo mundo criticando que eu não gostava de progresso, que eu era isso, que eu era aquilo e eu falava nessa tribuna eu não gosto que roube o dinheiro do povo de Passo Pundo porque esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro é do povo. Todo dinheiro oriundo da prefeitura pertence à comunidade de Passo Pundo. Não é para estar dando para americano nenhum porque eu dizia eles vão nos roubar, eles vão nos levar esse dinheiro embora e vocês estão escrevendo M nesse papel para nós aprovar. Está gravado nessa casa. Aliás, tudo que eu reclamar e alguém quiser falar o contrário está gravado porque tudo nessa casa... Três minutos, vereador, concedido, vereador. Só para concluir, senhor presidente, essa administração que está aqui agora e vocês todos aqui, meus colegas, já ouviram, eu li aqui nessa tribuna e pedi para os meus colegas vereadores. Olhem o absurdo, eu li, artigo primeiro, expressamente proibido, locar, vender, alienar, penhorar. Artigo segundo, revoga o artigo primeiro, isso é falcatrua. E eu mostrei aqui, li nessa tribuna antes de aprovar esse projeto. Tá? Outra coisa, o projeto original era sete hectares, depois eles mudaram para vinte. E daí foram doar quarenta e cinco hectares de terra. E eu falei nessa tribuna, nunca damos uma agulha de ajuda, de isenção para aqueles que são realmente pós-fundense. Falei aqui no nome da CMIATO, a empresa que mais fez essa cidade crescer ao longo dos últimos cinquenta anos. Nunca recebeu nada, nada. Aquilo que montaram ali não é fábrica de nada, gente, eu dizia, aquilo ali é uma montadora, os meus gorilas da Vila Sapo, que tem mais de cinquenta oficinas espalhadas, montam aquilo lá, aquilo é montar, aquilo é botar parafuso e apertar. E eu dizia, montadora não é fábrica, gente. Montadora não é fábrica, vem tudo nos contêineres dos Estados Unidos, monta. Não vão pagar imposto nunca, não vão gerar emprego nunca, porque mais que geraram foi trinta, quarenta empregos. E eu avisei, quando toda essa gente famigerada, que tem a mania de lograr os municípios, tu dá sete anos, dez anos de isenção. Quando chega nos nonos ano, ou no sexto ano, começa aquela história, nós mandamos cartinha aqui para a Câmara, enche aqui de funcionário, vamos embora, se não isentar nós por mais cinco anos, porque nós estamos mal das pernas. Eles só levam. E o maior absurdo, o maior absurdo, não foi dar uma fazenda inteira para eles dentro da cidade, foi pagar caro, foi passar máquina por cima de plantação para ter que indenizar a planta que ia ser colhida dali dois meses. Tudo cheirava M naquilo. E daí tinha um que era chamado de louco aqui nessa tribuna, que era eu. Quantas vezes fui chamado de louco, quantas vezes escreveram coisas na imprensa que eu sou radical, que eu sou isso, que eu sou o dono da razão. Não! Não! Tem que vir aqui falar a verdade. Tem que ter a faculdade da vida. Tem que saber o que estão fazendo. E tem que parar de todo mundo levar vantagem em tudo. É a velha lei do mundo de maior... Concedido, vereador. Então, senhor presidente, é a lei da vantagem que dizia lá o Gerson, os mais velhos aí do futebol conhecem. Levar vantagem em tudo, ele dizia, vereador de Cidney. Fazia uma propaganda de cigarro, dizia que estava levando vantagem em tudo. Do Vila Rica. Politicamente, as pessoas pensam em levar vantagem e prejudicar quem? Estão prejudicando toda a população. Todo o dinheiro público é oriundo do povo. É do povo. E isso foi uma maracutaia escancarada de algumas pessoas. Tá? Aí, um prefeito lá leva a culpa, viu, de Paulinho. Aí, o prefeito não ajudou, daí o prefeito fica preocupado. Muitas vezes, o prefeito nem sabe Cidney. Nem sabe quem tramou toda essa tramóia por trás disso. Entende? Felizmente, o ser humano é louco de fome por dinheiro. O ser humano pensa que onde ele mora faz diferença. não faz diferença nenhuma. Eu moro em duas peças dentro da minha oficina lá. Não faz diferença nenhuma. Sempre morei assim. Tem cama para dormir, tem a geladeira para não estragar a comida, tá bom. Vocês não vão levar nada, cachorrada, de tudo que vocês tiraram, doando alguma coisa para alguém. Doando dinheiro que hoje faz falta para a saúde, que hoje faz falta para a educação. Agora, eu, vocês não tiraram por bobo. Eu não aprovei isso. Eu briguei por causa disso. Eu fui chamado de idiota, fui chamado de pobre, de não ter espírito empreendedor, não ter espírito empreendedor. Todos aqueles que falaram isso, eu quero ver quantos empresários de Passo Fundo eles formaram. Se eles formaram, que nem eu formei. Lá, lá dentro da Vila Sapo, lá no coração do Boqueirão. E eu morri por causa disso? Não. Onde tu chega com o teu carro, eu chego com o meu. Entendeu? Onde você vai, eu também vou querendo dizer aquela música. Porque eu tenho moral para ir em qualquer lugar. Entendeu? falar nisso, senhor presidente. Não aprovei isso, fui contra isso, fui ameaçado por causa disso. E se alguém bateu com a língua nos dentes, ou se alguém veio me peitar em 4, 5 naquela porta ali e um tomou uma bofetada na cara. Entendeu? Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Me ameaçou uma barbada, eu quero ver me enfrentar. Falar de mim, que nem tem dois, três idiotas lá no Boqueirão falando, é um ateto, difícil é ser eu. Porque eu posso encher a boca para falar, padre Vilso. Eu botei a primeira pedra no porão da igreja de São Vicente. Eu era menino, fechava os canteiros para sair a festa, para construir a igreja. Entendeu? A igreja da Vila União, nós fizemos lá e brigava com o padre que nós não pagávamos o dízimo para a igreja do Ancílio porque nós tínhamos que fazer a igreja. O padre Aldino está aí vivo para enfrentar. Nós fizemos pela nossa comunidade. Nós não vamos lá mentir. E quando alguém fica bravo, quando eu reclamo alguma coisa errada que estamos fazendo no Boqueirão, não adianta ficar brabinho. Entendeu? Que é dois serviços comigo. Ficar bravo de um lado e se amansa do outro vai para a bofetada. Porque assim, não vá meter a mão lá, não vá meter a mão lá com aquela gente, com aquelas famílias que fizeram o crescimento do maior bairro da cidade de Pasfudo, que é o bairro Boqueirão. Lá ninguém vai por loucura quebrar empresário, desempregar gente lá, que nós vamos vir nessa tribuna e vamos falar. vamos falar e não vamos nos calar. Porque eu não sou omisso a nada, não adianta dizer assim, aí eu tenho medo do fulano, medo do ciclano e não falo aqui nessa tribuna. E daí fazer reuniãozinha de porta fechada para mentir para aquela comunidade lá. Porque todo mundo que participa lá, quando termina a reunião, já levanta o telefone, meu bruxo, veio aqui fulano, veio ciclano, veio Beltrano, tudo querendo engabelar nós aqui. Tudo mentira. Entendeu? Na hora de vir botar, que nem dizia o velho capitão gringo, no da cobra, aí pipoco e daí não boto. Porque daí eu tenho medo do papa, tenho medo do bispo, tenho medo do prefeito, do governador e não vou falar a verdade. Então, vamos devagar aí na onda, gente. Porque aqui, tudo o que eu falei e tudo o que eu vou falar podem me cobrar se eu fizer ao contrário como eu tenho feito nesses últimos 13, 14, que nem sei quanto tempo faz com que eu estou aqui. Mas estou aqui sem propaganda, sem dinheiro, sem faixa e sem mentira. Estou aqui pela minha seriedade e pelo trabalho prestado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos a comunicação urgente e importante de líderes. Bancada do PR. Para uso, vereador Eduardo Peliccioli. O vereador Danelli citou meu nome aqui e aproveitar o pouco tempo que nós temos. Vereador, não sou contra nenhum programa, desde que seja criado de forma inteligente e que não use meio milhão de reais, 500 mil reais vai custar esse programa no final de um ano, dinheiro nosso, da população, enquanto outros municípios faz parceria, público e privado, e não gasto essa fortuna. Passo Fundo é uma cidade que não merece o executivo fazer isso com o dinheiro. por isso que está devendo para um monte de fornecedor, por isso que tem restos a pagar em 2015. Ele gosta tanto do vai de bice que está dando pela lado nas contas, vereador Alex. É bem por isso. E se tiver dúvida, eu mostro o desempenho aqui do Tribunal de Contas. O que eu falo aqui, eu provo. Rua João Pessoa, São Cristóvão 2, vou pedir ao Miquel que possa mostrar a situação para os vereadores, enquanto o Miquel abre lá. castramóvel, vereador, a meta era chegar em 9 mil castração. 9 mil castração. Não chegou a 15% da meta. E venho aqui comemorar castramóvel. Eu, como protetor dos animais, como um dos criadores desse programa, me decepcionei com castramóvel. Não tem nem orçamento para fazer a castração da meta proposta. Então não me venha falar aqui coisas, porque eu estudo muito o que essa prefeitura está fazendo enquanto é omissa em algumas coisas. Rua João Pessoa, pode mostrar as fotos, pedir para a TV Câmara focar. Isso aqui, toda a lateral da rua, onde tem o pluvial, está desmoronando. As pessoas não conseguem, algumas não conseguem entrar em casa. Caiu um carro na noite passada num buraco, quando entrava na sua casa, um buraco novo que surgiu naquele momento. Pode passar? Pode passar? Eu vou pedir que coloque o vídeo, mas que mantenha o meu áudio. sabe por que que está acontecendo essa situação no João Pessoa, o vereador Padre Vils que nos acompanha aqui também? É porque o dinheiro, o dinheiro que a população paga taxa de esgoto, parte do valor que a população paga a prestação do serviço de água para a Corsã em um fundo compartilhado que a prefeitura deveria investir em saneamento básico, em políticas ambientais, está sendo gasto com agrêma superfaturado, está sendo gasto com praça em região central, porque as praças dos bairros estão abandonadas. Se alguém tem alguma dúvida aqui, eu trago na próxima sessão 20 fotos de praças diferentes abandonadas. Estão sendo construídas novas praças com dinheiro do saneamento básico. isso se chama improbidade administrativa. O regimento, o vereador Alex Necker, que eu li do governo, que eu gostaria que vocês não respondessem o que eu afirmo aqui, o regimento do conselho não permite investimento da forma que está sendo feito. Está sendo gasto com praça, está sendo gasto para bonitear trevo, para fazer canteiro, e eu digo mais uma vez, a população não merece uma gestão que quer maquiar a cidade e que deixe os moradores dos bairros nessas condições. E não é um ou dois pontos da cidade que estão nessa situação. O nosso secretário Bordin não atende telefone, não responde mensagem, mas os moradores tiveram hoje a possibilidade de falar com eles. Sabe como, vereadores? Cercaram a Secretaria de Obras. Um foi por dentro e um ficou esperando na porta de saída e o presidente e a diretoria vereador Saúl do movimento comunitário conseguir, quando ele foi escapar pela porta, o Paulo lá da Associação de Moradores de São Cristóvão 2 agarrou a unha e o secretário diz agora espera, e espera que o pessoal está vindo lá de dentro. E aí a desculpa é que chovia demais, mas faz 30 dias que não chovia, faz 2, 3 dias que está chovendo, qual que é a próxima desculpa? Por que que o secretário não fala que está sem equipamento, que está sem cimento, que está sem material de expediente, porque não paga os fornecedores, porque os fornecedores não querem fornecer para a prefeitura que não está pagando ninguém, que é 4, 5 meses atrás. Dinheiro para a praça tem, dinheiro para a bicicleta tem, dinheiro para pagar aluguel superfaturado, onde botaram a Secretaria de Segurança num ponto péssimo péssimo que não é estratégico, aonde quando tem uma chamada no boqueirão tem que atravessar todo o trânsito da cidade, aí tem dinheiro, aí consegue esse dinheiro. Agora, para atender a população, para resolver o que tem que resolver, não se tem dinheiro. Obrigado, vereador. Passamos ao espaço de líder do governo, vereador Alex Necker. Caríssimos colegas vereadores, antes de passar a parte, vereador Pedrinho Danelli, quero dizer que esta Câmara e cada vereador aqui tem a sua cabeça, exerce a sua função, e nem é, e não é porque eu falo um monte de coisa aqui que eu acho que o vereador Rui Lorenzato, o vereador Saúl, tem a necessidade de me responder. Eles responderão se quiserem, tem livre arbítrio, não vivemos, talvez, o senhor não saiba, numa ditadura onde precisamos, a população está vendo a sua fala e está julgando. E eu, como líder do governo, vou avaliar se devo responder os seus questionamentos ou não. O senhor precisa aprender a conviver no parlamento, parece que não aprendeu ainda. Vereador Pedro Danelli. Na verdade, vereador, eu, na verdade, com toda a educação, falei o nome do vereador, mas eu não ofendi. Eu disse que ele poderia, poderia deixar o programa ser colocado em prática e depois, se não funcionasse, criticasse. O programa nem está sendo colocado, está sendo criticado. Foi dessa forma que eu falei. Outra coisa, vereador, eu acho o seguinte, é quantos anos ficou a Gare sem fazer? O senhor pergunta se o pessoal é contra a Gare, se é contra a Toqueto, se é contra a reforma da Marcha Floriano, se é contra o senhor Luz Gonzaga, vai ver se o pessoal não gostaria da praça lá, vai no São José. Então, eu acho o seguinte, o senhor tem que ver as coisas que foram feitas que as pessoas gostam também, não saiba só o que está, o senhor não está gostando, todos não gostam. Buraco, vereador, buraco, eu trago fotos aqui, o vereador disse, olha, buraco na cidade sempre teve e sempre vai ter, nunca vou conseguir trapar todos os buracos. Então, se é para tirar foto e buraco, nós também podemos tirar foto e buraco e mostrar aí. E eu gostaria de falar com a comunidade, eu vou ler aqui, não a resposta da prefeitura, vou utilizar a coluna do jornal de hoje, da articulista Zumara Colucci. Vou ler a coluna e talvez, não sendo uma resposta do líder do governo, não sendo do Executivo Municipal, não sendo de qualquer pessoa que diga o contrário ao vereador Pelicioli, talvez, escrito no jornal, ele consiga se convencer de que esse projeto é um projeto diferenciado e bom para a cidade. Vai de Bici. O programa Passo Fundo Vai de Bici compreende, pelo menos, quatro ações da prefeitura. Ciclovia, passeios ciclísticos, bicicletários e sistema de bicicletas compartilhadas. A diferença entre os bicicletários e as estações de compartilhamento tem causado uma certa confusão no entendimento. O vereador tentou explicar que confundiu mais ainda. até ele está meio confuso. O município investiu R$ 48 mil para instalar bicicletários, que é aquela lista que ele apresentou ali que inclui o bairro Záquia. São estacionamentos de bicicletas particulares. São nove até o momento. O sistema de bicicletas compartilhadas, no investimento de R$ 418 mil, depende de uma estrutura maior que vai desde software, passando pelas estações de bicicletas apropriadas. além da central que vai monitorar todo o processo. Serão instaladas dez instalações, cada uma com dez bicicletas. A diferença de valores é grande porque o sistema é mais complexo. Importante reforçar que o cidadão não vai pagar nada pelo uso da bicicleta compartilhada. A única exceção será se ele optar pelo cadastramento pela internet. Neste caso, será obrigado a cadastrar um cartão de crédito e só vai pagar o valor simbólico de R$ 1 mil. O cadastro na central de monitoramento será gratuito. O município vai iniciar o cadastro nos próximos dias liberando o aplicativo e o endereço eletrônico. Vereador Pelicioli, converse com a articulista Zumara, peça para ela lhe explicar, peça para ela lhe explicar o processo. Converse com ela e peça para ela explicar, já que com o prefeito o senhor não aceita, do líder e do governo o senhor não aceita. Das matérias e respostas aos jornais, o senhor também não aceita. Então, converse com a articulista Zumara Colucci, que ela, sem dúvida nenhuma, poderá lhe explicar. Poderá lhe explicar. Talvez, desta forma, o senhor consiga aceitar a explicação. Porque, sinceramente, eu acho que a comunidade já está cansada de nós convivermos com o mesmo discurso aqui, quatro, cinco sessões desafio e as respostas estão sendo apresentadas e vossa excelência não se convence. Parece que não quer ouvir a argumentação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passamos ao espaço de líder da oposição, vereador Rui Lorenzato, que o site de transparência está mentindo. Bancada do PT. Meus dados saem de transparência. Então, vocês estão colocando mentira e não saem de transparência. Senhor presidente, nossa saudação, colegas vereadores, comunidade que nos assistem aqui presentes, saudamos a todos. Vereador Pelicioli, realmente, eu acho que um programa que está aí, Passa Fundo Vai de Bice, é um programa novo e um programa muito questionável, realmente, vereador, Alex Neck. Toda a comunidade de Passa Fundo está discutindo essa questão aí. E eu acho que tem que acontecer isso. A comunidade tem que expor as suas ideias, as suas opiniões, diante de uma, de um programa municipal que gasta R$ 4.180 por bicicleta para disponibilizar a população de Passa Fundo. Meio milhão de reais por ano sendo canalizado para este programa. Eu acho que cadê as outras prioridades que nós temos no município de Passa Fundo? Cadê as professoras que faltam? Cadê as professoras de ensino das EMEIs, que muitas escolas estão faltando? Tem outras prioridades na área da saúde, na área da educação? E nós estamos gastando todo esse patamar, meu querido assessor do vereador Padre Vilso. Temos que canalizar esse debate, sim, porque não é possível fazer o uso do gasto público, do recurso público usando desta forma, desta forma, irresponsável, sem analisar o município de Passa Fundo e sem analisar as prioridades que nós temos aqui. Não basta, podem dar esse sorrisinho aí, não tem problema não. Vão dando esse sorrisinho aí, mas a povo de Passa Fundo está analisando. Cadê as prioridades? Tem que estabelecê-las. Vereador Pelicioli, o conselho da parte. Eu chego a ficar perplexo com a fala. A falta de argumento do líder e do governo de fazer a leitura de um argumento de uma colunista política que foi abastecida com informações do setor de comunicação social da prefeitura. Esse que investe um valor de 1 milhão e 400 mil por ano na imprensa municipal. E eu utilizei exatamente os documentos que estão disponíveis no site de transparência da prefeitura. A qual está bem claro os valores e a intenção. A intenção é locar bicicletas gastando meio milhão por ano e depois entregar para uma empresa fazer o uso disso, cadastrar os nossos munícipes, cadastrar o seu cartão de crédito e ainda se essa pessoa utilizar a bicicleta por um determinado tempo, ela recebe uma sanção que poderá chegar a 50 reais e dizer que isso é para popularizar a bicicleta negativo. Isso é possibilitar que quem já tem dinheiro para ter sua bicicleta, que pode usar sua bicicleta, utilize uma bicicleta bancada pelo governo. Agora, é sem sentido totalmente o argumento do governo. me traga documentos como eu faço. Me diz que eu estou falando a mentira, que o governo não está gastando meio milhão para alugar bicicletas, que as pessoas não vão ter que cadastrar seu cartão de crédito e usar seu iPhone para liberar as bicicletas. O momento que desconstruir aquilo que eu estou falando com documentos, com uma fala coerente, aí sim eu vou ali, subo e peço desculpas. Vereador Pelissoli, realmente eu acho que dentro disso dá para analisar um pouquinho e fazer aquela pergunta desta administração. Ela está administrando para muitos ou está administrando para poucos? A questão desse programa vai favorecer a quem, a quanto, a que patamar, a que dimensão esse programa vai favorecer nesse programa Passos Fundo Vai de Bíceps. Mas conceda a parte... Obrigado, vereador Rui. Queria contribuir na sua manifestação e fiquei surpreendido com o vereador Alex Necker que não dá mais para a gente se surpreender com o manifesto dele na tribuna, mas ele deveria trazer a Azul Mara Colucci para ser a relações públicas da prefeitura, ser a porta-voz do prefeito. Assim, quem sabe, a comunicação melhore, já que a gente não tem acesso à prefeitura. Mas também me impressiona a fala do vereador Pedro Danelli que ele pediu que primeiro vamos implantar as bicicletas. Se não der certo, paramos. É só um milhão de reais de dinheiro público botado fora. É de adiminar, vereador. Eu acho que passa o debate por aí. É dentro dessas análises que a gente vai percebendo de como que está sendo analisado a forma de gastar o dinheiro público. Até parece que o dinheiro público ele não vem ele cai do céu o dinheiro público. Não podemos dar valor para esse dinheiro público. Vamos experimentar então para ver se dá certo se não dali dois anos. Obrigado, vereador. Última bancada na comunicação de líderes bancada do Democratas para o uso do vereador Patrick Cavalcante. Presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia nesta tarde, colegas da imprensa, nossas lideranças comunitárias que aqui estão. Quero aqui, senhor presidente, dizer que o debate ele é importante, reitero que venho falando nas minhas sessões, a oposição está fazendo o seu papel, mostrando o que é na sua visão ela acha que é errado e a gente tem acompanhado o vereador pontual essa questão das bicicletas, o pastor não vai de bicicleta, que realmente ela tem diversas opiniões. Eu tenho acompanhado esse debate, tenho visto o vereador Alex esse debate, muitas pessoas acabam falando sem conhecer realmente como ela vai funcionar, toda a estrutura que ela foi montada, quem vai fazer a manutenção e aí se tu só colocar o valor que é, ele fica caro realmente, mas é toda uma estrutura, uma manutenção, a reposição e eu tenho acompanhado o doutor Albiri Grande e tenho visto muitas pessoas, muitos passufundenses se manifestar favoráveis, como também os que são contrários e alguns, como eu disse, que depois que são conhecidos meus que questionaram, eu coloquei e indaguei e indaguei o porquê que era contrário e falavam, o vereador Rufa, de que, pelo valor, aí quando eu explicava como funcionava, ah não, então realmente, eu acho que vai ser benéfico, mas é um projeto que nós estamos experimentando, é um projeto que vai ser implementado e quando o vereador, não estou aqui para defender o vereador Pedro Danelli, mas quando o Pedro Danelli manifestou-se aqui dizendo de que se não der certo não se mantém, ora, é um programa que vem para beneficiar o meio ambiente, que vem para beneficiar a vereadora Alex a saúde pública dos nossos munícipes, entendeu? E que a gente espera e vamos torcer e fazer todo o esforço que dê certo, que dê certo, que a população de Passo Fundo faça como em outros municípios e adeira e consiga aderir então a bicicleta que é saudável, eu pedalo, como tenho problema na coluna não posso correr que gostava, então eu pedalo, então eu sou favorável ao projeto, estarei experimentando e usando as bicicletas para depois vir aqui nesta tribuna e poder dar aí a minha opinião quanto a estrutura da bicicleta, a manutenção da bicicleta, se ela condiz, se é pesada, se é leve, trazendo, não sou técnico, né doutor Leimer, mas trazendo como alguém que conhece bicicleta, que anda em bicicleta e que a população vai poder então ter esse meio de locomoção que vai sim, o Gleixo aqui que é professor de educação física vai ser muito bem para a saúde da nossa população e é um projeto realmente que é polêmico, discute-se muitas situações do dinheiro público, mas está sendo aplicado para melhorar a qualidade de vida do nosso município, do nosso meio ambiente e com certeza também na comunidade de Passo Fundo e região que puder. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de líderes, passamos a comunicação urgente e importante de líder, bancada do PPS fará o uso do vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, seus vereadores, eu cada sessão que passa aqui após meus 20 anos de vereador, lamentavelmente eu fico triste nessa câmara. O vereador Sidney Ávila foi lá falar mentira no microfone, dizer que falei de um milhão de reais, eu não falei valor nenhum, eu falei que todo o programa antes de ser implantado, ninguém pode criticar porque não está implantado o programa, o programa é para implantar para dar certo, agora se não deu certo, eu sou o primeiro também, vereador Rufa, vim aqui contribuir com a fala do Pelicioli, agora o Sidney, que já faz tempo que não toco no nome dele, ele foi de uma parte e saiu dando risada, cara, e disse que não é verdade, mentiu ali, eu falei, me ondas reais, vereador, não falei, cara, tu tem que parar com essas coisas, tem que falar que o cara não fala, vim numa parte falar e vim na tribuna falar o que não é, o senhor tem que saber que o senhor é um vereador e está aqui na casa e falar o que é a verdade, o senhor fala as coisas erradas, quem é que falou um milhão de reais, eu falei que não ia dar certo, eu falei que todo o programa antes de ser implantado, como é que eu vou criticar um programa se não está em ser implantado, se deu certo ou errado, primeiro se faz o programa e com certeza vai dar certo, agora se não deu certo, se deu problema para a prefeitura, a oposição está aí para reclamar, fazem o prefeito devolver o dinheiro, agora nem está colocado as bicicletas, os caras já vêm aqui dizer, e daí vai um vereador numa parte, dizer que eu disse que se o programa não dá certo e um milhão de reais vai fora, mas se eu falei de um milhão de reais aqui, estão todos vocês vendo, quem está nos assistindo e o pior, mais chato que fica, que o vereador vai na tribuna e dá uma piada ali e sai dando risada, isso não faz parte da nossa índole com o vereador aqui nessa casa. Então assim, vou dizer uma coisa para vocês, quem me conhece que sabe, respeito todo mundo, agora não vem tirar, fazer brincadeira aqui com trabalho sério, dizer minhas palavras e depois botar na cabeça da gente ou na boca dos outros da gente que a gente não disse e eu não aceito. Pois não. Vereador, obrigado pela parte. O que me chama a atenção, vereador, é que nós estamos aqui na Câmara e sabemos que alguns vereadores criticam muito os projetos que estão sendo instalados na cidade. Não estou aqui me referindo a prefeito, mas fazendo uma análise, hoje mundialmente nós sabemos que toda a população vive mal, a população vive estressada. Se nós fizermos uma análise hoje no Brasil e nós vimos agora infelizmente uma ciclovia no Rio de Janeiro foi motivo de má construção, mas se nós fizermos uma análise, vereador Pelicioli, o Brasil hoje todo está investindo em bem-estar da população, ciclovias, bicicletários, isso nós encontramos em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, uma busca de satisfação pessoal da população, ou seja, Passfundo, vereador, até então, há três anos atrás, e não estou me referindo a prefeito, o que foi feito para lazer em Passfundo? Passfundo, a concentração aos domingos era a população se concentrando no Bourbon para fazer o seu lazer, por não ter áreas de lazer, hoje o prefeito municipal está fazendo uma bela área de lazer que é a Gare, de anos para ser prometida e não foi feita, o banhado da Vergueiro, as ciclovias, uma quantidade enorme de obras, e isso temos que respeitar, isso é uma evolução mundial, é uma evolução nacional, as pessoas buscam bem-estar, eu tenho certeza que o Parque da Gare em breve está ali sendo entregado à população, não é, o pessoal fala muito aqui em elite, mas todas essas benfeitorias são para pessoas do Záquia, do Petrópolis, que vão lá utilizar, então nós temos que ter em mente o seguinte, dos últimos anos uma imagem está sendo modificada no que diz respeito à cidade de Passfundo, nós temos que aceitar essa ideia, Passfundo foi transformado, vejam os senhores aqui, daqui 60 dias as obras serão entregues, nossa cidade será outra, era isso, muito obrigado. Obrigado vereador, eu vou deixar um pedido aqui para os vereadores, são contra praças, contra a Gare, contra a Toqueto, contra a Marachal Floriano, contra a Rui Barbosa, que não vão lá, depois está usando, não vão usar, e são contra, não pode fazer, então que não usem, não vão usar, não vão passear na Marachal Floriano, não vão na Gare, não vão na Toqueto, obrigado senhor presidente. Obrigado vereador, passamos a comunicação de vereadores, primeiro vereador escrito, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Senhor presidente, colegas vereadores, comandado que nós aceitamos, canal 16, mas eu venho nessa tribuna, hoje nós tivemos, o delegado Adroldo Sheik, lá na UPF, estava representando o Legislativo, o Saulo Spinelli, o vereador Isamar, também estava por lá, o vereador Patrick, eu fui convidado até para o delegado, lá nós estávamos lá, a presença, da mudança, então quero apresentar o delegado Adroldo Sheik, para ser o delegado, hoje, regional, e dizer para o Paulo Vieira Rufa, que deixou, que se aposentou, e o delegado assumiu, agora, a regional, o Sheik. E também, vendo essa tribuna, quero mostrar, na rua José Pinto de Mamã, no bairro Santa Rita, já fiz, faz uns 30 dias atrás, eles me falaram que estava, que só chove, falaram em chuva, me falaram que estavam construindo, eu fui lá, eu tirei as fotos hoje, as pessoas, nem de helicóptero saem de lá, largaram uma brita lá, e abandonaram de novo o bairro, foi a segunda rua mais votada do bairro lá, e abandonaram de novo, os caras vêm aqui na tribuna, ô, vereador, vê-los da base, vêm aqui, não, estão ajeitando lá, olha o que fizeram, helicóptero não sai de lá, eu não sei o que tem que fazer para fazer, largaram uma brita lá e se mandaram, então, gente, não chove todo dia, faz mais de 30 dias isso aí, e ninguém vai, as pessoas, as pessoas, olha o que vieram lá, piorou, ninguém desce, os caras deixam os alvos aqui em cima, que aquela lá embaixo, ninguém, nem de helicóptero sobe lá, então, vamos lá, termina o serviço, não faça o que estão fazendo aí, pelo amor de Deus, reconheço uma parte, vereador. Vereador, realmente, a gente está, está preocupado, porque a desculpa era o tempo, não choveu durante um mês, e não avançou, não está aí, é isso que nós estamos falando, falta prioridade, a população nos bairros está sofrendo isso aí, e ninguém é contra fazer praça, mas tem que ter prioridade. Obrigado, presidente, porque se não tem, as pessoas estão me dizendo, que não tem, não sobe aquela subida, então, o vereador vem aqui, e vai dizer, não, estão fazendo logo, as pessoas me ligaram, fui lá hoje de manhã, tirar essa foto aí, só não tem quem suba aqui, tem que deixar os autos aqui em cima, é uma vergonha, e dizer também, que agora, que a nova, a saúde, que está priorizando, vou falar, Alex, não sei se que eu dei essa semana lá, o único lugar que não tem as vacinas, que não vai ter, é no bairro Santo Antônio da Pedreira, por quê? Porque falta uma geladeira lá, é uma vergonha, falo em todos os outros bairros, e na Santo Antônio da Pedreira, não tem geladeira, não pode ter as vacinas, então, por favor, gente, pare de comprar uma bicicleta, e compre uma geladeira, para botar lá no bairro Santo Antônio da Pedreira, que é uma vergonha, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima vereadora, na comunicação de vereadores, vereadora Cláudia Furlaneto, ausente, próximo vereador, vereador Alex Necker, bancada do PC do B. Colegas vereadores, colega vereadora, vereador Rufa, não é simplesmente por uma falta de geladeira, existe uma estrutura montada na saúde, que disponibiliza salas de vacinas por regiões, só na região da São Cristóvão, são seis locais para vacinação da população, seis locais de vacinação, eu falei com vossa excelência, em nenhum outro momento do município de Passo Fundo destinado à vacinação da população, todos os locais que atendem a população tiveram vacina disponível, isso é uma questão de trabalhar de forma racional, concordo com vossa excelência que deveria talvez ter sido feito, mas se não tem agora, o futuro poderá ter, mas são seis ou sete locais só na região da São Cristóvão para as pessoas procurarem vacinação. Então, não é algo tão grave assim, ainda mais se nós chegarmos à conclusão que até o dia de hoje, com a antecipação feita para a vacinação da gripe, em uma semana pelo município de Passo Fundo, nós já vacinamos 40 mil pessoas dos grupos indicados pelo Ministério da Saúde. É um momento de dificuldade, sei que vossa excelência deve ser cobrada por uma ou outra pessoa, porque não conseguiu, porque tem fila, mas em todos os locais do Estado que começaram a vacinação na segunda-feira, está tendo fila e dificuldade para vacinação. O município de Passo Fundo antecipou e já vacinou mais de 50% da meta de vacinação no município, vereador Paulo Neckli. Então, acho que a população, eu entendo o momento, mas a população, se não consegue se vacinar próximo da sua casa, tem mais dois, três locais que ficam próximos da sua residência e que também tem as vacinas. Então, vamos ter tranquilidade. Vamos ter tranquilidade, porque me parece que está bem distribuído pela cidade os locais de votação e as pessoas têm conseguido vacinar, vereador Rufo. Têm conseguido. Inclusive da região lá onde o senhor reside, que é onde a população tem lhe cobrado mais. Pois não, vereador Rufo. Só para lhe falar, Alex. Liga, liga. O único lugar que não tem é ali na São Antônio da Pedreira. Tem nos... Não tem só no São Antônio da Pedreira. Tem lá no São Antônio da... Me perdi tudo aqui agora, mas... Lá no São Cristóvão 2, por exemplo. Eu sei, vereador Rufo. É PSF, não é Unidade de Base de Saúde. Mas é onde foi possível devido ao grande número de pessoas que moram. Do seu lado ali tem mais locais que têm vacinação daquele lado e estão próximos para atender a população também, vereador Rufo. Essa é uma questão que, nesse momento, nós precisamos, ao invés de ficar procurando culpados ou motivos do porquê não tem, direcionar as pessoas para o local que têm, para que elas possam ser imunizadas. Fazer o trabalho positivo, porque nesse momento não merece... Obrigado, vereador. Próximo vereador na comunicação de vereadores, vereador Alberi Grando, bancada do PMDB. Meu prezado, presidente em exercício, Marco Silva, eu já vou solicitar os cinco minutos de comunicação importante urgente do PMDB. Concedido, Uberi. Uma deferência especial aqui do nosso vereador Paulo Neck. Eu quero falar, no mínimo, em três assuntos hoje. E o primeiro, Rufo, é do décimo congresso médio que começa hoje aqui em Passo Fundo. Esse congresso, é o décimo já em Passo Fundo, dia 27, 28, 29 e 30 de abril, traz assuntos muito importantes relativos à saúde da nossa região. E não só da região, do Estado todo. Veja que a abertura do congresso hoje se faz com a presença do José Mariano Beltrame, é o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que é gaúcho aí de Santa Maria, e está aqui fazendo hoje a abertura do congresso falando em segurança pública. Veja, vereador Rui, como é importante que a saúde se preocupa com a segurança, sim. E também eu quero destacar que esse congresso ele está promovendo um concurso chamado Alcides Guareschi, que é justamente o tema Ponte para a Paz, que é uma promoção da Academia Passo Fundense de Letras, e que promoveu esse concurso justamente para evitar, chamar atenção, conscientizar as pessoas que a notícia não deve ser ruim. Hoje, quando se abre um jornal, se liga a televisão, o que se vê é só más notícias, violência, assalto, roubo. Não queira se esconder isso, mas também deve-se noticiar as coisas boas que acontecem. Então, o Congresso Médico de Passo Fundos, que também faz junto o primeiro congresso internacional contra a violência, é aberto hoje aqui em Passo Fundos. Então, lá na sala de eventos da Universidade de Passo Fundos, no Campus 1, nós teremos o início desse congresso. Então, as pessoas, vereadores, comunidade nossa que queira comparecer, eu tenho certeza absoluta que a palestra do Beltrame vai trazer conhecimentos, informações importantes para que se evite a violência no nosso país, que realmente está muito violenta. Outro assunto é sobre a reunião que nós tínhamos hoje da SEBS, que eu tive a oportunidade de coordenar, que ouvimos o pessoal da SENCAS e também o pessoal do Conselho Municipal de Assistência, o vereador Rupo estava presente lá também, o vereador da Lalana, o vereador Sidney, o vereador Isamar. Nós estamos tratando justamente da questão da assistência funerária aqui em Passuundo. E é importante porque nós achamos, existe uma lei sim que faz a concessão às funerárias da assistência funerária em Passuundo e essas funerárias têm a obrigação de dar assistência ou desassistido aqui em Passuundo. Então já marcamos o nosso vereador, eu chamei lá de ex-vereador Padre Wilson, mas ele reassume depois, marcamos já para a semana que vem a primeira oitiva aqui, vamos ouvir as pessoas que têm reclamações em relação à assistência funerária em Passuundo. Sabemos que é um assunto polêmico, complexo, mas cabe a nós, vereadores, trazer essa questão e discutir aqui na Câmara de Vereadores. E é o que nós tentaremos fazer a partir da semana que vem na SEBS, que é a Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, porque existem várias reclamações e nós temos que achar um denouro comum onde todo mundo fique satisfeito. Quem presta o serviço em Passuundo e as pessoas que precisam desse serviço aqui em Passuundo. E outro assunto que eu gostaria de, aproveitando os cinco minutos aqui, concididos pelo nosso vereador Paulo Neckler, é sobre as emendas impositivas. o vereador Rui. Eu fiquei contente há um tempo atrás aí, quando o prefeito municipal aprovou, ou melhor, nós aprovamos aqui as emendas impositivas e foram sancionadas pelo prefeito municipal aqui de Passuundo. Só, surpreendentemente, depois de aprovados os ar-condicionados, os ambulatórios, as emendas de base de saúde do interior, veio agora uma nova situação onde não pode colocar os ar-condicionados, porque alguém chegou à conclusão que precisa de três aparelhos em cada ambulatório aqui em Passuundo, cada um dado de base de saúde. E eu quero discordar disso. O que se pediu foram seis aparelhos apenas. e aí tem recurso suficiente para isso, o vereador Saúl? Tem sim. Vereador Alex, vocês que são mais chegados ao prefeito, nós não queremos três em cada ambulatório. Sim, pode ser manifestado, não tem problema. Nós queremos apenas um, um aparelho só para cada unidade. Por quê? Por quê? Porque não há necessidade de colocar na sala de espera, não há necessidade de colocar nas outras salas. Precisamos apenas um aparelho na sala, que é a sala de exames e consultório médico. E não é para o conforto do médico, não. Esse aparelho vai servir para dar conforto à pessoa que está sendo examinada. Muitas vezes tem que tirar a roupa dessa pessoa e o dia, de repente, é frio. Então, nós vamos tentar fazer uma justificativa, pedindo, então, que o prefeito aceite a compra de um aparelho para cada um dado de base de saúde. Eu sei que também pode ter uma questão técnica da parte elétrica, mas, se for isso, se conserte isso também, porque é inconcebível uma unidade de base de saúde que tenha uma má corrente elétrica. Mas, eu tenho que corrigir isso aí também, porque a comunidade merece esse tipo de conforto. Então, nós vamos fazer uma justificativa, tentando fazer com que o prefeito aceite a nossa proposta, já que tinha sido aprovada aqui nessa casa e sancionada pelo prefeito. mas, eu lhe concedo, vereador Alex, por favor. Vereador Alberi, só para rapidamente dialogar com vossa excelência, a Secretaria de Saúde promoveu a visita de uma equipe técnica para climatizar todos os ambientes dos ambulatórios localizados no interior. Chegou à conclusão, para que fosse possível climatizar a totalidade dos ambientes, era esse um número de ar-condicionados. Penso que a sua justificativa poderá fazer, ser feita uma nova avaliação. Pois é, mas eu propus um aparelho só. Quer dizer, se alguém da Secretaria da Saúde teve outra ideia, que coloque depois o que ele quer. Eu estou pedindo um só, eu não preciso colocar os três. E ainda continuo, nesses segundos, me falo, para dizer que ainda continuo afirmando que nem se compara o que aconteceu em 2009 com a gripe A. Hoje está muito menos agressiva a coisa. A grande maioria das pessoas estão vacinadas e não vai ter problema, embora tenha algum que o outro, quem sabe, falecido por causa dessa gripe. Obrigado, vereador. Passamos a comunicação urgente e importante de líder bancada do PP. Para uso, vereador Paulo Pontual. Cumprimentar o nosso presidente. Primeiramente, eu quero responder ao vereador Alex que eu não vivo de cargo que nem a vossa excelência. que nos últimos dois governos vive de cargo, vive de favor e conseguiu se eleger graças ao ex-vereador Juliano Rosso, que foi candidato a prefeito. E tem mais um detalhe. Eu quero concordar com o vereador Leimler que realmente a Secretaria de Esporte e Turismo, a qual era administrada pela vossa excelência, deixou muito a desejar, deixou num estado crítico a Secretaria pela incompetência do seu trabalho. Então, eu quero lhe dizer para o senhor que eu não fiz parte do governo DIP com cargo que nem a vossa excelência. Eu não estou fazendo parte de cargos do governo Luciano porque a partir do momento que eu assumi junto com o PP, certo, e não concordei com a política do governo Luciano, eu não sou que nem o senhor que apoia um governo que faz um mau serviço para a Paz Fundo em certas áreas, em algumas áreas faz um bom serviço por cargo como o senhor está fazendo hoje. Certo? E aí o senhor vem falar todo bonitinho, o senhor fala bonitinho mesmo, mas por trás desse bonitinho o senhor não passa de um safado. Certo? Eu quero lhe dizer para o senhor mais ainda, o senhor fez 915 votos, vereador, certo? Eu não precisei ajuda de ninguém e não precisei de escadinha, não precisei de escadinha, senhor respeito, não precisei de escadinha que nem o senhor como é acostumado o PCdoB que nem elegia o Juliano Rosto diversas vezes graças aos companheiros que ficavam pendurados e não conseguiam se eleger, tá, eu quero lhe dizer para o senhor o seguinte, quero lhe dizer que o senhor fez 915 votos, eu tive 3 eleições, uma no PSB e duas no PP, certo? E eu te digo uma coisa, eu fiz 1015 votos, 1309 e 1557 e não precisei de cargo e não precisei de me beneficiar de partido como vossa excelência, certo? Então, eu quero lhe dizer para o senhor que o senhor antes de vir aqui falar da minha pessoa, o senhor olha o seu histórico e eu acho que quem vai para casa se não achar alguém para subir na escadinha, para o senhor subir e se eleger de novo, vai ser o senhor que vai para casa. Tenho quase certeza. E eu quero lhe dizer mais ainda para o senhor, quero lhe dizer para o senhor que é lamentavelmente que uma personalidade que se chama líder do governo venha aqui fazer defesa de alguns setores que vai refletir inclusive na sua campanha de fora e o senhor está fazendo isso por cargos, por benefício. Então, eu mudei de partido sim, saí do PP, fui para o Solidariedade, um partido sindical que não me identifiquei, agora eu tenho a ficha limpa, eu não defendo eu não defendo política de corrupto como o senhor defende, que é o PT junto com o PCdoB no governo federal. Então, eu, a opção de voltar para o PP é minha, certo? Mas eu tenho a cara limpa, eu não dependo de cargo, agora o senhor depende de cargo, o senhor depende de cargo. Então, antes do senhor vir falar de mim aqui, de que eu mudei de partido, eu quero lhe dizer para o senhor, isso não quer dizer na papel, tem tanto sem vergonha que está com a cara limpa aí, vereador, tem tantos que tem a fichinha limpa aqui, certo? E na atitude é um baita um safado, não muda nada, papel aceita tudo, entendeu? Eu quero dizer que o senhor é safado no sentido de vir aqui, falar de mim porque mudei de partido e retornei ao PP, retornei porque recebi o convite do Partido Progressista, retornei porque eu tenho a ficha limpa e quem tem ficha limpa retorna com transparência, com honestidade, porque se eu tivesse algum rabo preso dentro do PP ou dentro da política, eu não voltaria. Então, quero dizer o seguinte, que fique bem claro para a comunidade do Passafundo, que a questão da Secretaria do Esporte e Turismo é a vossa excelência que era secretário e o vereador Leime tem que concordar com o vereador Leime, ele tem razão, não foi feito nada e deixou a Secretaria do Esporte e Turismo em uma das piores situações dos últimos governos. A vossa excelência, Alex Neck. Obrigado, vereador. Passamos a comunicação de vereadores, está escrito o vereador Saúl Spinelli, bancada do PSB. Cumprimento o presidente e já solicito cinco minutos do partido Comunicação Urgente. Concedido, vereador. Gostaria de cumprimentar as lideranças comunitárias que estão aqui, o Lauro da Petrópolis, o Marlon, a Sinara, do Leão 13, que por muitos anos militou no movimento comunitário e milita ainda, o Jorge, lá da nossa Vitor Isler, e também o Orlando Pimentel. Cumprimentando eles, a gente faz uma homenagem, daqui a uns dias o vereador Marcos, inclusive, vai fazer uma homenagem ao movimento comunitário, justa, inclusive, vereador Marcos, por tantos lideranças que passaram nesses últimos anos e construíram muitas conquistas para os nossos bairros. Eu quero me referir algumas questões que nós estamos encaminhando pelo gabinete, através de conversas com o movimento comunitário, com os presidentes de bairro, com a comunidade em geral. No bairro de integração, nós temos a Avenida Cruzeiro do Sul, que fica ali abaixo da escola Padancheta, e a Vila Alvorada, Avenida Alvorada, que fica abaixo ali da escola do Jabuticabau, Fredolino Ximango. Nós estamos solicitando a construção de um caminhódromo naquele local, aquele asfalto é de 1996, vereador Paulo Neclo, e foi uma grande conquista, foi na gestão, inclusive, do prefeito Oswaldo, nós tivemos lá o batalhão rodoviário que construiu, mas não foi feito nem o meio fio, nem os acostamentos, nem o caminhódromo. E o bairro cresceu, hoje é bastante o volume de carros, de caminhões, de ônibus, e nós temos ainda a questão das crianças, dos alunos e dos trabalhadores daquela região. Então, a construção de um caminhódromo, vereador Alex, é muito importante para garantir a segurança, assim como já foi feito em parte da Avenida Dona Serlei, ali descendo no Parque Recreio e também no Schisler. Então, estamos encaminhando, o prefeito Luciano vai olhar com carinho, já esteve no local, inclusive, vendo essa necessidade. Eu gostaria de fazer uma referência aqui, pessoal, acho que tudo é feito através de uma construção de lideranças. O Danelli está aqui, também é liderança comunitária, lá do Farroupilha, um abraço, Danelli. Dizer o seguinte, nós temos agora, nos próximos meses, depois de muitas unidades de saúde construídas, lá na Planaltina, que fica no complexo do CRAS, também da Escola de Ensino Infantil, vai ser feito lá, já está em fase de licitação, o Ambulatório da Planaltina, a São Luís Gonzaga, um grande ambulatório lá, projeto praticamente pronto. Lá no loteamento, o professor Schisler, que atende a Shangri-La, Ipiranga, Parque do Sol e Morada do Sol, o ambulatório está num prédio alugado, vai ser construído ao lado da escola, um ambulatório com duas unidades de saúde, verba do então deputado Beto Albuquerque, com mais contrapartida de 350 mil do município, e também o nosso PSF do Jabo de Cabal. Eu quero fazer uma referência aqui, porque o ambulatório do Jabo de Cabal e o do Adolfo Grotti foi construído há exatamente 20 anos atrás, pelo então secretário Zenóbio Magalhães, que foi vereador dessa casa, inclusive presidente dessa casa. E nós construímos através de mutirão, e eu quero fazer uma referência que depois de 20 anos nós vamos ter então a construção de um prédio novo, e o PSF do Jabo de Cabal, depois de muita luta do movimento comunitário, da comunidade daquela região, vai ser ampliado e reformado. O do Adolfo Grotti já em fase de licitação, e o do Jabo de Cabal finalizando o projeto. Quero cumprimentar o secretário Luiz Arthur, da Saúde, que se empenhou diretamente para que isso acontecesse, e a secretária do CEPLAN, a Ana Paula, que acompanha com a sua equipe todos esses projetos, porque é um trâmite complicado, demorado, mas esses projetos já estão em fase de licitação, e logo, logo, nós teremos, vereador Alberi, esses dois ambulatórios que o senhor conhece muito bem, e que eu faço a referência ao Zenóbio, porque eu sei que eu estava lá, eu era presidente na época do Schiesler, e o Adolfo Grotti, então, vai ganhar duas unidades de saúde, ambulatório grande, o Jabo de Cabal ampliado, então, acho que é importante. Outra questão que eu gostaria de destacar aqui, e cumprimentar mais uma vez a CEPLAN, secretária Ana, sua equipe, é o projeto dos banheiros da escola do Notre Dame Municipal, que vai ser construído com verba da PP, construída através de jantares, rifas, cachorro-quente, através da PP, da direção do Notre Dame Municipal, que fica ali na João Catapã, no loteamento Menino Deus, e que o projeto foi feito, já foi aprovado, autorizando, então, a construção no ginásio que foi construído atrás da escola, e agora faltam os banheiros, então, os banheiros serão construídos. Acho que é uma luta de todas as lideranças do Notre Dame Municipal, e principalmente dos integrantes da PP, que estão com 52 mil reais construídos ao longo dos anos, vereador Paulo, depositado lá, faz uma atividade, vende um cachorro-quente, e agora, então, nós vamos ter o tão sonhado, os dois banheiros lá construídos, e mais um local para guardar bolas, redes, enfim. E, para concluir, eu gostaria de falar também da nossa pedida de indicação, solicitando a concessão do imóvel, que, por muitos anos, serviu de posto policial, no grande bairro Boquerão. Aquele local foi construído com verba arrecadada pelos empresários, comandadas, inclusive, pelo sargento Orley, ex-presidente do bairro, e também pelo Juca, da Transpasso, que coordenou todo esse trabalho, além de outros empresários. Aquele prédio, passando para a Associação de Moradores, servindo para a sede da Associação, tem espaço também para receber a Brigada Militar, que, muitas vezes, estaciona o seu carro, utiliza o banheiro, faz alguns contatos, e também para ser referência, Marlon, de toda aquela região, para fazer um pedido, para conversar, para encaminhar, para se reunir. Então, isso é uma demanda não minha, sim do movimento comunitário, do presidente Mauro Moreira, que comanda aquela associação, que, inclusive, amanhã tem reunião com todos os empresários e moradores lá. Então, a gente destaca que os pedidos que são trazidos aqui, são trazidos através do gabinete, evidentemente, discutido e debatido com a comunidade. O pedido das farmácias nas comunidades, às vezes as pessoas dizem assim, mas é melhor ficar centralizado. Não, não é. É menos carro, é menos gasto, fica lá perto, vincula a pessoa ao seu ambulatório, facilita a vida das pessoas, as pessoas não precisam gastar 10, 12 reais de passagem, muitas vezes, para vir para o centro. Então, a gente sabe que tem estrutura nos ambulatórios e isto vai realmente qualificar o atendimento da saúde. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passamos à comunicação urgente e importante de líder, bancada do PCdoB, para uso, o vereador Alex Necker. O que dizer a um colega que considera normal vir à tribuna da Câmara de Vereadores e se dirigir a outro colega chamando ele de safado? Me parece que esse colega não consegue e me demonstra que continua confuso mesmo? Parece que não sabe onde está. Não está num boteco dialogando, talvez, com quem costuma dialogar para se dirigir a um colega no parlamento desta forma. Inclusive, vereador Marcos, gostaria de solicitar que o pronunciamento do vereador Paulo Pontual fosse retirado dos anais dessa casa por esta ofensa ou que ele tenha a hombridade de vir no microfone da parte e se corrigir, pedir desculpas, que não é feio. Quando falo da postura de Vossa Excelência com a mudança partidária, falo porque foi uma decisão pessoal sua. Saiu de um partido foi para outro, saiu deste e foi para outro. Isso é fato, não fui eu que construí isso, foi Vossa Excelência que fez essa trajetória. Isso, quem julga ser mérito ou demérito é a sociedade. Eles vão julgar. Com relação à minha passagem pelas funções públicas que desempenhei, me parece que a população julgou. Nunca fui candidato, me elegi na primeira oportunidade e não me elegi sozinho, vereador Paulo Pontual. Eu não fiz 5.400 e poucos votos para se eleger sozinho sem contar com o apoio de nenhum outro candidato ou partido político. Nem o senhor o fez, como deu a entender aqui. O senhor se elegeu graças a um conjunto de outros colegas que se candidataram a vereador e o senhor foi um dos mais votados. Mas não fez, 5.400 votos, vereador Paulo Pontual. Não se elegeu sozinho. E talvez não exerceu nenhum cargo público, quiçá porque não quis, ou quiçá porque quem o senhor apoiou, se eleito ou foi, avaliou que talvez não era vossa pessoa a melhor para exercer uma função dessas? Isso é uma análise subjetiva de quem concorre? Ou talvez o senhor até não tenha aceitado de repente o convite? Mas o que vai dizer efetivamente quem está com a razão ou como a população avalia o mandato de cada um é as eleições agora de outubro próximo? Eu serei candidato à reeleição defendendo minhas opiniões, defendendo a minha postura que sempre tive. Nunca chamei ninguém de safado e continuarei fazendo, tendo essa postura no paramento. agora eu, vereador Tiaquinho, posso sim como coloco meu nome à disposição da agremiação e concorrer. E desafio o vereador pontual a concorrer também. Assuma sua candidatura ou pré-candidatura ao próximo mandato ou se não puder fazê-la que diga para a população por que não pode. Eu posso. tenho todos os meus compromissos de eleitor e de candidato de vereador com a justiça eleitoral em dia. Posso ser candidato. A população vai julgar se eu devo estar nesse parlamento na próxima legislatura ou não. E eu aceitarei o resultado. Agora, Vossa Excelência, assuma esse desafio também e dispute uma vaga no parlamento e deixe a população julgar o seu mandato. Obrigado, colegas vereadores. Obrigado, vereador. Passamos ao espaço de líder da oposição, que será exercido pelo vereador Rui Lorenzato, bancada do PT. Sr. Presidente, colegas vereadores, volto aqui na tribuna, nesse espaço e quero usá-lo bem, esses cinco minutos da oposição, dizendo que todas essas críticas que nós fizemos com relação ao superfaturamento da grama, com relação a um milhão de reais investidos nesse novo programa do Passo Fundo Vai de Bice. Não são críticas no sentido de apenas estar denegrindo ou dificultando a vida do gestor público municipal. Não tem nada a ver desta forma. O que nós nos preocupamos é com a questão da prioridade, como eu disse antes, porque veja bem, Escola Fredolino Ximango, falta professores terceira série, estão fazendo abaixo-assinado, fazendo movimento na comunidade para fazer com que haja a resolução do problema de colocar professores lá. Nós temos ali também falta de professores, na Nossa Senhora Aparecida também, a EMEI lá, Nossa Senhora Aparecida, vereador, a nossa escola aqui está quase prestes a fechar, mas qual é a reação do Executivo Municipal? Isso é uma prioridade, não podemos fechar EMEIs. A questão do Jardim América também, fomos fazer uma visita, o Sidney Ávila também foi, é fios pendurados nas paredes, minha gente. Isso não pode acontecer, cadê a prioridade do gestor público em investir ali, estar melhorando aquela estrutura que está ali, que não são escolas novas, mas que pode, através de um melhoramento, estar dando uma boa condição para dar um bom acolhimento às crianças que estão estudando nessas EMEIs. Então, é neste sentido que a gente fala dessa questão do superfaturamento e coisa e tal. É construtivo, Pedrinho Danelli. É essa crítica construtiva, realmente, que estamos aqui e é nossa obrigação, é nosso compromisso. Mas eu quero também falar sobre a questão do abandono das pracinhas, gente. eu tenho aqui cinco fotos, quero que sejam colocadas aí, as praças, não no centro, não no centro dos bairros, mas é naqueles bairros mais afastados, mais realmente abandonados. Olha só, até a gente escuta alguns gestores públicos nos seus espaços de propaganda, convidando a comunidade para virem, trazer as crianças, brincarem nas praças públicas que foram investidas no município de Passo Fundo. Mas como iremos participar, como levaremos as nossas crianças nesse tipo de praça para essas crianças brincarem? Não existe como. O que é que está acontecendo, e é isso que eu critico essa gestão, é sim cortar a fita, trazer mais recursos federal, quem sabe até estadual, e cortar a fita. vamos apresentar, vamos construir mais uma praça para cortar a fita. É esta, é esta a grande preocupação desse gestor. Porque o gestor tem que ter sim uma equipe para fazer as limpezas, tem que ter gestão para ter, para dar as melhores condições para que sejam usados realmente essas praças. E realmente, por que da diferença de uma praça mais no centro para uma praça mais lá no bairro? Não pode haver diferença. Tem que ter tratamento igual, tem que dar as condições das praças igual, assim como esse novo programa que será experimentado, que é Passifundo Vai de Bice, aonde José Alessandro de Záquia, por exemplo, um bairro afastado, não tem condições, não vai receber, não vai, então é programa para quem? Eu acho que não pode haver essa diferença de tratamento entre aquele lá do bairro, lá do fundo da vila, com aquele mais no centro, não. Até eu acho que tem que inverter essa prioridade que o prefeito está fazendo aí. Canalizem. o compromisso lá no fundo da vila, lá no bairro, através dos seus programas, através do atendimento das praças, vereador Pelissiólico. Concedo a parte. Vereador, parabéns por trazer essas fotos, é o que nós falamos e acompanhamos dos bairros. Infelizmente, se investe muito em novas praças, gastando uma fortuna, em alguns locais os próprios moradores não querem que seja feito aquele investimento, já não cuidavam da praça que estava naquele local, e estão fazendo novos investimentos e as praças aí, capoeira. Como é que vai levar um filho numa praça dessa? É a pergunta que fica. Obrigado pela atenção, colegas vereadores. Obrigado, vereador. Passamos a comunicação de vereadores, o último vereador escrito, o vereador Sidney Ávila, bancada do PP. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos dá a honra de estar aqui na sessão, e aqui quero cumprimentar meu amigo Jorge Nascimento, líder comunitário. E eu gostaria que a TV Câmara pudesse pegar essa imagem, onde mostra, colegas vereadores, a realidade de passo fundo. Ocupação Princesa Isabel tem casas desmanchadas. Está aqui, olha. Você que nos assiste poderá ter o embasamento do que a situação, vereador Paulo Pontual, da precariedade de projetos habitacionais para passo fundo. 14,6 mil pessoas cadastradas na Secretaria de Habitação, esperando por uma moradia, e nós vimos a gestão do prefeito Luciano Azevedo entrando para o quarto ano de mandato, sem um projeto habitacional para passo fundo. Uma Secretaria de Habitação morta, que em três anos atendeu um aluguel social e ajudou uma família a reconstruir um banheiro. Com toda uma estrutura, com todos os recursos disponíveis, infelizmente, nós vimos agora que, através de ação judicial, essas famílias tiveram suas casas destruídas. e a história que o jornalista conta ali, que quando ele foi lá ver a invasão, há um ano e meio, dois anos atrás, o menino pegou ele pela mão e disse, vem ver a casa onde estamos morando. Uma criança feliz e alegre com aquele barraquinho que o pai tinha construído. E agora o sonho acabou. O pai e a mãe chegar do trabalho não tem mais a casa. não tem mais a casinha. E essa é a situação de centenas de famílias em passo fundo, porque tem um governo que não se preocupa com a população de baixa renda do município. Quando dissemos aqui na tribuna, vereador Pedro Danelli, que o governo que o senhor faz parte é o enfeitador de praça, é verdade. Quando disse aqui que um milhão de reais pode ser jogado fora, abandona, é o contrato de dois anos com a empresa, vereador. Vossa Excelência não leu o contrato, quem sabe, para ver que tem que cumprir o contrato. Dois anos das bicicletas funcionando, tem que cumprir. Não é usar um mês não deu certo, para, tem que cumprir, vai ser um milhão de reais de dinheiro público desperdiçado, sendo que poderia aplicar em casa para a população carente da nossa cidade. Obrigado, vereador. Passamos a comunicação urgente e importante de líder bancada do PT para o uso, vereadores Amaro Oliveira. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, nós queremos dizer, Sr. Presidente, que hoje pela manhã tivemos a satisfação de estar na posse do novo delegado regional de polícia, Eduardo Schenkel, delegado que, depois de 15 anos à frente da DEFREC de Passo Fundo, num trabalho excepcional, já tinha sido convidado, inclusive, pela sua competência para desempenhar suas funções no DEIC, que é a Delegacia de Investigação Criminal em Porto Alegre, mas declinou do convite e, assim, então, foi levado a assumir a Delegacia Regional de Polícia de Passo Fundo, a Polícia Civil, que comanda a região toda. E aí, devido à aposentadoria do delegado Paulo Videla Ruschel, temos certeza que o delegado Schenkel vai fazer um trabalho excepcional na frente da regional, pois sabemos da sua competência, pois trabalhamos junto na DEFREC. Também quero trazer aqui, senhor presidente, por outro lado, enquanto aqui, Passo Fundo, o governo municipal permite, conforme as imagens que pode ser mostrada, que as pessoas que não têm moradia sejam colocadas em situação deprimente com as suas residências, suas casinhas sendo derrubadas, sendo arrancadas do lugar onde estão ocupando, e nada faz, como bem disse aqui o vereador Sineávila, não faz um projeto, não faz uma assistência, não faz nada por essas pessoas vulneráveis e necessitadas, o governo federal continua trabalhando, apesar de todas as ações contra a presidente Dilma, vereador Sineávila, Os recursos do PAC garantem pavimentação asfáltica a 19 quadras no bairro São José, no Jardim América, na Santa Marta e na Nonária. Ao todo serão 21.382 metros quadrados de pavimentação e 2.416 metros de canalização pluvial. Veja o benefício que o governo federal está estendendo ao Passo Fundo, além de outros benefícios que já vieram no governo passado, basta fazer sim, basta fazer sim programas, projetos, e lá tem dinheiro, tem recursos, apesar do que se diz da presidente Dilma, tenta tirar a presidente Dilma, mas aí estão os benefícios que o governo federal traz para o Passo Fundo. Não vamos longe, a presidente Dilma através do seu governo passado permitiu a construção da ponte Ernestina Nicolau Vergueiro, 90 metros de ponte, uma ponte magnífica que liga aqueles dois municípios e que beneficia toda aquela região. E nós não vimos nem divulgação sobre isso. Aliás, eu estive na inauguração lá e fiquei estarecido. nem o prefeito, se não me engano, falou que aquela ponte saiu graças à assinatura e ao bom senso da presidente Dilma, que era uma reivindicação de décadas e décadas para aquelas cidades ali e para a nossa região toda de Passo Fundo. Então, vejam, vejam que o governo federal faz a sua parte, mas quando o governo municipal acaba investindo em bicicletário meio milhão de reais, quando o governo municipal acaba investindo em outras coisas, no uniforme escolar, não sei quantos milhões de reais, oito milhões de reais, aí fica difícil de um componente no geral trazer benefício à população. Aí, o governo amanhã e depois saem. E aí, o próximo governo é que tem que vir fazer todas aquelas obras que ficaram para trás. É isso que nós reclamamos, é isso que nós queremos, que sejam investidos como vai ser investido na Santa Marta, no bairro São José, na Donária e no Jardim América, o asfalto. E lá, já na administração passada, já foi investido muito lá pelo governo federal, o senhor sabe muito bem que lá, inclusive, tem habitações lá, tem moradias lá, tem núcleo habitacional naquela região lá, que ficou uma beleza naquela região, graças a investimentos, tanto do governo municipal na época, como do governo federal, que agora também volta a investir mais 19 quadros. Parabéns aos moradores daquela região da cidade, pois eu acho que eles merecem, porque são trabalhadores, são gente que produzem e que trazem riqueza para o município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos à comunicação urgente e importante de líder, bancada do PDT, para uso, vereador Márcio Patussi. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do Canal 16, este time em Porto Alegre, acompanhando do vereador Márcio Tasso, chegamos agora há pouco, e deu tempinho de a gente pegar o final da sessão, mas eu quero aqui fazer, primeiro, não uma comunicação, mas continuar na fala do vereador Isamar, quando fez referência ao delegado Ruschel e ao delegado Schenkel, o Ruschel, delegado de polícia que sai, ele que tem uma atuação bastante importante na polícia civil, quase 16 anos aí na chefia, na delegacia regional, que se despede agora de passo fundo e região, com todo o mérito, com todo o entusiasmo e todo o trabalho realizado em prol da melhoria da segurança pública. Também cumprimentar o delegado Schenkel, cidadão honorário, título reconhecido por essa casa, pela sua postura, pela sua trajetória, pelo seu dinamismo, à frente da Defrec, ele que agora passa, então, a ser o novo titular da delegacia regional, e nós sabemos que é um amigo da casa, é um parceiro, e que a gente vai poder sempre contar pelo bom trabalho em prol da segurança pública de passo fundo. A gente deseja todo o êxito, todo o sucesso, à equipe do delegado Schenkel. Também quero aqui fazer uma outra comunicação, que estamos encaminhando ao gabinete do deputado Giovanni Scherini, conforme solicitação dele, recursos de emenda parlamentar para a construção de uma nova unidade básica de saúde. essa indicação nossa vai ser lá na Vila Jardim, essa unidade que há tanto tempo é desejada por aquela comunidade, mas que agora nós conseguimos um canal de financiamento por parte do deputado federal Giovanni Scherini, que é do PDT, está no PDT e vai ficar no PDT, pela Dorávila. E o senhor que acompanhou os três primeiros anos do seu mandato, duas grandes conquistas, que foi a unidade básica da Vila Donária e a unidade básica da São Luiz Gonzaga. Agora nós vamos ter uma outra unidade que vai ser disponibilizada pelo deputado e nós estaremos então encaminhando essa solicitação de recursos. Seriam essas minhas comunicações, mas antes de terminar, vereador Tiaquinho, vamos reforçar o convite para a comunidade Passafundo, segunda-feira, dia 2 de maio, às 19 horas, nessa casa. É importante que toda a comunidade Passafundo possa vir participar e prestigiar a audiência pública que vai debater o projeto de lei sobre a proibição do consumo de bebidas em via pública. Esse é um assunto que está sendo trabalhado com muita cautela por essa casa, com muito respeito, não só os moradores, mas também as entidades de segurança pública, Ministério Público, Poder Judiciário, que nós sabemos que toda e qualquer decisão tem que ser tomada com muita responsabilidade. Eu acho que é isso que essa casa tem se preocupado em fazer nessa legislatura e nós não faríamos diferente. Pois não, vereador? Vereador Patussi, que bom que o senhor está reforçando esse convite aí da audiência pública para justamente nós debater esse assunto aí e entrar no entendimento. A gente hoje, as pessoas nos procuram e nos acham em várias formas. É no WhatsApp, é no Facebook, que estão ali questionando o porquê do projeto. Justamente, estou convidando as pessoas que tenham as ideias para vir aqui para nós debater. Aí, realmente, essas pessoas que querem saber aqui, a audiência pública é para isso. É para saber o que está acontecendo na nossa cidade. isso aí não ofende só o público do centro, mas bairros e vilas também, de pessoas que vêm trabalhar dos bairros e vilas até o centro e no outro dia se depara com aquela verdadeira bagunça. Então, a audiência pública é para isso. Que bom que o senhor está reforçando e fica aqui o convite também do autor desse projeto aqui, o vereador, convidando para dia 2, todos aqui para nós debater essa grande causa aí que afeta, infelizmente, a nossa cidade Passo Fundense. É isso aí. E também vai lembrar que as audiências públicas elas funcionam como um momento de convencimento, de motivação, de troca de ideias que os vereadores têm ao receberem da comunidade as suas opiniões, as suas manifestações em relação aos temas. Fizemos isso do plano municipal de educação em outras audiências públicas e eu acho que essa vai ser super importante para que nós possamos definir se esse projeto vai ser aprovado ou não por essa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos a comunicação urgente e importante de líder bancada do Democratas, vereador Patrick Cavalcante. Questão de ordem, senhor presidente. O vereador Patrick nos concede em um minutinho. Pois é, vereador. Eu gostaria de, em respeito àqueles colegas vereadores que assinaram a CPI para a criação da CPI da grama, senhor presidente, eu gostaria de pedir carinhosamente que a vossa excelência pensasse para nós realmente criar essa CPI porque, veja bem, o executivo municipal jogou para o dia 13 de maio para eles virem aqui explicarem sobre o superfaturamento da grama. Mas é que surgiu outras situações com relação à questão da grama que é de onde está sendo retirado o recurso. Então, na verdade, eu acho que seria importante e também necessário nós criarmos a CPI da grama e, na verdade, com essa explicação, esse esclarecimento que o executivo iria para cá fazer para os colegas vereadores dia 13, entraria como um dos trabalhos de esclarecimento dos apontamentos sobre a criação da CPI. Então, eu gostaria que a vossa excelência levasse aí esse pedido com carinho para nós, de repente, trabalhar essa situação porque, na verdade, acaba caindo no esquecimento e nós não queremos, queremos que seja esclarecido e que a comunidade tenha uma clareza de todo o processo. Ok, vereador. Eu pedi agora à nossa assessoria que pudesse localizar o projeto diante da vossa comunicação e vossa solicitação em relação a fatos novos só para saber se está inserido no pedido da CPI, porque nós temos que nos adequar ao objeto proposto no papel, mas por isso que eu quero fazer essa conferência, saber se aquilo que o vereador Rui está nos apresentando está, de fato, descrito lá no pedido da CPI. Confesso que não me lembro agora, vereador, então pedi que fosse localizado o projeto e que nós possamos, então, durante a fala do vereador e fazer essa avaliação rapidamente. Dentro disso, senhor presidente, porque, na verdade, nós temos uma outra preocupação, que o Executivo Municipal pode pensar em remarcar essa data de esclarecimento sobre o superfaturamento. de antecipar, eles podem remarcar para após o dia 3, porque, na verdade, está se passando por cima do regimento, porque, veja bem, já fazem quase 30 dias, já que foi feito o pedido de que o Executivo viesse aqui na Câmara de Vereadores esclarecer sobre essa situação do superfaturamento da grama. E se passou por cima do regimento, diante da tamanha demora do Executivo Municipal em marcar a data para vir aqui esclarecer aos colegas vereadores. Nós não queremos aqui brigar, nós não queremos fazer arruaça, o que nós queremos é esclarecimento sobre o gasto do dinheiro público, senhor presidente. Então, eu reforço aqui que haja realmente uma antecipação e uma criação da CPI da grama aqui na Câmara de Vereadores. Vereador Rui, nós estamos localizando o processo, tão logo que tivermos essa informação, eu gostaria de dar resposta à vossa excelência. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador, rapidamente. Com todo o apreço que eu tenho por vossa excelência, hoje pela manhã eu me detive uma parte do meu tempo para sentar com a procuradoria desta casa, com o procurador geral e com o procurador também de carreira, e a qual eu me detive em analisar o qual obstáculo faltava para que nós possamos instaurar instaurar a CPI do superfaturamento da grama. Não há nenhum obstáculo legal, pelo contrário, os fatos novos que surgem diz que dá uma competência da origem de onde foi retirado o recurso, a qual está dentro do próprio objeto que se fala. Se compra algo, deve haver uma origem, e é essa origem a qual nós queremos iniciar a apreciação da CPI até a compra superfaturada. Dessa forma, presidente, eu quero anunciar aqui na Câmara dos Vereadores que nós já estamos há muito tempo solicitando que não pode haver nenhum obstáculo legal, nós já superamos essa parte, a nossa procuradoria já nos passou isso, e eu não entendo a não criação da CPI. A iniciativa do vereador Rui, a qual eu me solidarizei de assinar a convocação do executivo, é independente da proposição da CPI. bem como o nosso pedido de informação sobre a situação não foi respondido. E V. Exª deve instaurar a CPI como presidente dessa Casa, ou nós iremos impretar na Justiça um mandato de segurança para que isso possa ser feito através de hora judicial, a qual, infelizmente, como membro da mesa diretora dessa Casa, eu não gostaria de ter essa ação. Vereador, eu entendo a vossa preocupação e o vosso desejo pela criação da CPI, até porque os fatos foram muito bem argumentados por vossa excelência. Estou aqui com o processo de requerimento, confesso que ele é um pouco extenso, tenho que fazer uma leitura mais apurada, até mesmo para saber. Mas eu mantenho a minha posição após a oitiva da secretária de administração, o secretário de planejamento, no dia 13, que nós vamos fazer essa decisão. Antes disso, nós não vamos tomar qualquer iniciativa sob pena de estarmos comprometendo, inclusive, a justificação que nós fizemos desse convite, aliás, dessa convocação ao Poder Executivo. Então, por um juízo de equilíbrio, nós entendemos vossa preocupação, elas são relevantes, são pertinentes, vereador Pelicioli, mas em nenhum momento essa presidência vai deixar de cumprir qualquer regra jurídica, qualquer regra regimental. Então, tão logo, nós tivermos oitiva no dia 13, nós tomaremos imediatamente a decisão. Se pudermos tomar no dia 13, assim o faremos. Senhor presidente, esperamos que o Executivo Municipal não remarque para mais para frente, e que realmente se seja feito esse esclarecimento. Mas mesmo assim, senhor presidente, os colegas vereadores assinaram a criação, o pedido da criação da CPI, seria importante a sua avaliação no sentido de deixar os vereadores trabalharem neste sentido da fiscalização do Executivo Municipal diante desses exagerados gastos públicos que estão acontecendo aqui no nosso município de Passos Fundo. Só fazer uma conferência em relação às assinaturas. Presidente, nós temos assinado o vereador Eduardo Pelicioli, o vereador Rui Lorenzato, o vereador Paulo Pontual, o vereador Cláudio Afurlaneto, o vereador Marcos da Silva e o vereador Sidney Ávila. Eu me deparo com apenas seis assinaturas do documento. Seis assinaturas. O senhor pode fazer a conferência, vereador. Presidente, rapidamente, eu queria encerrar esse assunto porque nós temos orador na tribuna. Temos orador na tribuna. Rapidamente, só para não passar para a população um encaminhamento errado, uma impressão errada. O Executivo Municipal recebeu a convocação no dia 4, respondeu agendando a data dentro do prazo regimental desta Casa. Não houve protelação e não houve remarcação. está marcado dia 13, que foi a primeira data que o Executivo encaminhou. Não existe remarcação e respondeu dentro do prazo regimental. Obrigado. Nós temos também a assinatura do vereador Rufo aqui. Está um pouco tímida a assinatura do vereador e eu cometi um erro aqui, vereador Pelissone. Então, nós temos efetivamente sete assinaturas no documento aqui. Então, com a palavra o vereador Patrick, na comunicação, gente portante de bancada do DEM. Sr. Presidente e demais colegas vereadores, volto à tribuna para dar sequência aqui, vereador Paulo Neck e Vossa Excelência no início da sessão hoje fez um apanhado sobre essa questão, outros colegas também falaram. O projeto de minha autoria que revoga parcialmente as isenções dadas à empresa Monito Oc saiu da Procuradoria e foi vereador pontual para a CLR. Está hoje na CLR. E nós temos algumas informações que a gente tem que trazer aqui à tona, presidente Patussi. Que nós temos uma ação judicial, uma ação popular já, onde a empresa vereador Paulo Neck e o doutor Alberê já se manifestou. Eu ia pegar o doutor Alcindo que nos representa juridicamente, iria buscar hoje o processo para nós ver a manifestação da empresa. Mas nós temos fatos novos também, porque quando foi aprovado na Câmara de Vereadores esse projeto, eu gostaria aqui que mostrasse, foi aprovado por todos os colegas vereadores da legislatura passada, exceto o presidente Luiz Miguel, que não votou, e o vereador Rafael Bortoluzzi, que não estava na sessão. Então, todos os demais vereadores votaram favorável ao projeto para a instalação e concessão e doação desta área, porque nós tínhamos, e toda a população de Passo Fundo, a expectativa que esta empresa ia fomentar a geração de emprego, a geração de renda, o desenvolvimento industrial da cidade de Passo Fundo, mas, infelizmente, num momento de crise que passa o país, que passa a área metal pesado da indústria, esta empresa demitiu 90 funcionários e quero aqui lembrar aos colegas vereadores que esta empresa ganhou 5 anos de isenção, 7 anos de isenção, 7 anos de isenção do IPTU, essa empresa ganhou mais de 5 milhões de investimento na área onde ela está situada, houve a concessão e depois a doação de 45 mil metros, 450 mil metros, 45 hectares, 45 mil metros e esta empresa quando foi dado, o vereador Patuzzi, foi dado o aval que ela pudesse botar o capital integralizado desta doação para buscar recursos junto ao BNDES ou outro banco e ela acabou buscando, se não me falo em memória, no Badesu e ela hipotecou, então, podemos assim dizer, doutor Alberi, toda aquela área já não pertence em primeiro modo e é discutível judicialmente ao município e sim ao banco, se ela fosse embora hoje, aquela área era do banco, não é mais do município. Então, nós temos que agir, porque esta empresa veio até aqui a Câmara de Vereadores, se reuniu com alguns vereadores e disse que tem o prejuízo de 82 milhões ou 86 milhões. Ora, uma empresa que se está do porte que ela tem, ela tem que saber até onde ela pode ir. Eu não faria um investimento nessa vergadura e ficaria no vermelho. O senhor faria, doutor vereador Paulo Neckler? Doutor Alberi, grande, não. Agora, eu não tenho culpa que o mercado quebrou, que o mercado está instável, que a economia está ruim. Então, o que eu quero pedir aqui aos colegas vereadores, que possamos, ao menos, cobrar desta empresa os dois anos de IPTU que está lá, que nós estamos pedindo que ela pague, já ganhou cinco anos, vamos pedir que ela reentregue os dois anos. Podemos avaliar mais ainda, doutor Alberi Grando, vereador Paulo Neck, vereadores da CLR, podemos até fazer uma emenda ao projeto, ver se nós podemos fazer isso e pedir retroativo, porque em momento algum essa empresa cumpriu com o protocolo de intenções, em momento algum ela cumpriu com os compromissos assumidos com o município de Passo Fundo e com a população de Passo Fundo. Não gerou os empregos necessários, não fez investimento algum, o dinheiro que ela capitalizou para construir a sua estrutura se dinheável é dinheiro do banco, não é dela e ela quer ficar mais dois anos, três anos discutindo, ver se o mercado vai melhorar para ela poder voltar a trabalhar e nós pagando. Aí passa dois anos, três anos, esta empresa decide ir embora e nós ficamos sem a área igual. Então nós temos que tentar de uma forma que seja trazer algum recurso para o município, que o município ao menos ganhe com esta empresa alguma coisa e que nós possamos discutir, vereador Paulo Necklin, a reintegração dos sete anos ou os últimos dois anos só, eu estou pedindo parcialmente, mas podemos pedir se juridicamente nós pudermos fazer, doutor Albirigando, os cinco anos retroativos mais os dois que estão sendo pela frente. A população de Passo Fundo não pode ser prejudicada, nós não podemos perder esse recurso desta forma. então peço encarecidamente, seu presidente, que o senhor possa pedir que a matrícula seja anexada. Cerradas as comunicações, passamos, passamos a pauta. Senhor presidente, questão de ordem. Pois é, vereador? Gostaria de fazer um pedido à vossa excelência com o presidente desta casa. Pois não? A informação que nos chegou no dia de hoje, e vereador Paulo Neck podem me auxiliar, é que esta matrícula da Monito Oc, ela realmente, ela está totalmente integralizada, toda a hipotecada. Eu gostaria que a casa pudesse buscar, através do nosso departamento financeiro e administrativo, cópia desta matrícula atualizada, não sei se já foi pedido ou não, mas queria pedir à vossa excelência, para que nós pudéssemos anexar junto ao processo, ao meu projeto de lei aqui, que revoga parcialmente para nós podermos, no conjunto dos 21 vereadores, discutir com esta casa o que pode ser feito. Eu não posso admitir, e nós somos fiscalizadores do poder público, do dinheiro público, nós perdermos descaradamente algum recurso ou a área integral para esta empresa que está de malas prontas para nos abandonar. Obrigado, senhor presidente. Vereador, eu só solicitarei que vossa excelência pudesse, então, formalizar esse pedido à mesa diretora. O senhor formaliza, enquanto proponente do projeto de lei, que nós faremos, então, a devida avaliação. Senhor presidente, na tarde de hoje eu assinei o ofício como presidente da CRR, dirigido à vossa excelência, para que a casa busque junto ao quartório uma matrícula atualizada. Então, já está suprida, vereador Patrick, a formalidade, através da Comissão de Legislação e Redação, conforme informa o senhor presidente Paulo Neckel. Então, tão logo nós tivermos conhecimento do documento, vereador Paulo, nós iremos fazer análise e, se possível, então, deferimento para a cópia. Já foi comunicado. Passamos à pauta, senhores vereadores. Em primeira discussão prévia, projeto de lei nº 26 de 2016 de autoria do vereador Patrick Cavalcante, que denomina de vovô Marcolã o prédio onde funciona a Escola Municipal de Educação Infantil do bairro São José, comissões CLR, COPNR e SEBES. Projeto de lei 27 de 2016 de autoria do vereador Saúl Spinelli, acrescenta o inciso quinto, desculpa, o inciso quarto ao artigo 4 da lei municipal 5.009 de 18 de setembro de 2013. Comissões CLR, S.O.T.C. e SEBES. Projeto de lei 28 de 2016 de autoria do vereador Patrick Cavalcante, que denomina de Aurélio Cesário Dias a praça localizada no canteiro central da Avenida Padre Antônio Vieira, entre a Avenida Luiz de Camões e Rua Sergipe, no bairro São José. Comissões CLR e SOPNR. Estão abertas inscrições para discussão na pauta, senhores vereadores. Vereador Patrick, inscrito. Apenas o vereador Patrick na inscrição. Vereador Eduardo Pelicioli também solicita. Encerradas as inscrições para discussão da pauta, dois vereadores inscritos, a começar pelo vereador Patrick Cavalcante. Sr. Presidente, volto à tribuna. Já falei aqui na semana passada, na segunda-feira, aliás, sobre o projeto de lei da nossa autoria, que denomina, então, Aurélio Cesario Dias, a praça localizada no canteiro central da Avenida Padre Antônio Vieira, entre a Avenida Luiz de Camões e a Rua Sergipe, no bairro São José. O vereador Pedanelli conheceu o Sr. Aurélio, falecido do Sr. Aurélio, grande liderança comunitária, patrão do CTG, Fago dos Reis por três vezes, e, como tenho uma veia no movimento comunitário muito forte, eu não poderia me furtar de fazer esse pedido, essa homenagem a ele, que representou muito e lembro-me como quando o Gurizote e quando o Piá, de estar sempre na sua bodega, antigamente chamavam as bodegas, vereador Rufa, na sua bodega, comprando doce, e ali nós aprendemos, e temos uma relação com a sua família, com o seu filho, até hoje, e nós aprendemos um pouquinho a gostar do movimento comunitário. E, num segundo momento, num segundo momento, já lhe dou a parte do vereador Pedanelli, nós fizemos uma indicação para que a escola municipal da escola de educação infantil Branca de Neve, que está situada no bairro São José, pudesse levar, então, o nome do nosso querido, saudoso e amigo o seu Roberto João Marcolan. O seu Marcolan, feiador de Neávila, foi um dos primeiros moradores do bairro São José, já com o seu mercado, seu mini mercado, na época, gerando emprego, fomentando a economia do bairro, sempre incentivou o movimento comunitário, colaborou sempre com o CTG, ajudou a construir o módulo policial do bairro São José, ajudou a construção da capela mortuária, ajudou na construção do CTG e, atualmente, sempre trabalhou em prol do nosso desenvolvimento do bairro. Hoje, a sua família, através do Chico Marcolan, o Áureo e mais os seus filhos, gera em torno de 57 empregos, diretos e mais indiretos. E tem um trabalho de colaboração muito forte com o fomento do nosso bairro. Então, esta é a forma e protocolamos com 300 assinaturas junto a este projeto, nós protocolamos, então, de uma forma de poder homenagear essas duas grandes lideranças que fizeram o nosso bairro crescer, que fizeram o bairro São José, Leonardo Ilha, Coronel Massô, Parque Farroupilha também, vereador Pedro Danelli, crescer, gerando emprego, incentivando, fomentando. Eu lembro que a minha casa, Peliciola, devia ser a sexta, a sétima casa no bairro São José, há 30 anos atrás, e nós já tínhamos o mercado do Marcolan. O primeiro telefone instalado, fixo, foi lá no São Marcolan e ele emprestava para a população que precisava parar da saúde e usar. Então, acho que é merecido esta casa fazer nossa homenagem a uma pessoa que colaborou e que ajuda muito até hoje, com a sua família, o crescimento do bairro. Concedo a parte, vereador Pedro Danelli. Com certeza, vereador Patrick, eu lembro, inclusive, antes do mercado, aquela bodega que o Marcolan tinha no bairro São José, que era uma bodega onde hoje é o estacionamento, onde é a casa deles. Então, é uma homenagem justa à família Marcolan. E do seu Aurélio também, que foi patrão do CTG na época, foi um cara que também prestou um belo serviço para a comunidade. Inclusive, nós também, tempos atrás, vereador, a gente homenageou com uma rua lá embaixo, próximo à Nova Olinda, rua Aurélio Cesário Dias. Então, de cumprimento pelas duas homenagens. Obrigado. e lembro, em um debate, não havia um CTG, eu era piazote, estava na invernada, que houve uma discussão muito ferrenha, os gaúchos, e o seu Aurélio, com toda a sua calma, com toda a sua tranquilidade, chamou os dois gaúchos para o lado e pediu que eles respeitassem as pessoas, as famílias que ali estavam. Porque o CTG era um local de família e que as divergências deveriam ficar para o lado de fora, mas que ele não admitia de forma nenhuma que a grande família que era o CTG e o Fagundon, eles tivessem divergências de chegar ao ponto de querer brigar. Ele terminou de fazer essa fala, os dois amigos se abraçaram, pediram desculpas e seguiram unidos com certeza até hoje. Então, agradeço esta oportunidade de vir aqui a esta casa fazer esta homenagem ao seu Aurélio falecido e também ao Marco Lã. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O último vereador escrito na discussão da pauta, o vereador Eduardo Peliccioli, bancada do PR. Vereador Patrick, pegou, dizia que conte já com o voto do vereador Peliccioli. se olhe nesses dois projetos. São pessoas que a comunidade acompanha suas histórias e pessoas que nós seguimos de exemplo. O Roberto João Marcolan, sua família vindo da área rural, trabalhou muito e muitas pessoas às vezes criticam quem trabalhou muito, quem conseguiu deixar um patrimônio para os seus filhos e hoje são pessoas que através do trabalho, da dedicação, numa atividade que não é fácil, que se toma muito tempo da família, conseguiram, enfim, ter sucesso e hoje empregar um número considerável de funcionários. Bem como também o movimento comunitário, que também é uma dedicação, a qual a pessoa que está envolvida no movimento comunitário, o senhor Spinelli nunca tem a porta de casa fechada. A pessoa bateu na porta, ela recebe e dentro das suas possibilidades, que às vezes acho que líder comunitário tem que ser mágico, resolver todos os problemas do bairro, mas dentro das suas possibilidades, da sua dedicação, nós acompanhamos muitos líderes comunitários auxiliando em brigas de vizinhos, sendo mediadores de que criam conflitos, às vezes levando informações importantes para a comunidade e muitas vezes estando aqui no executivo cobrando esses atendimentos que são solicitados sempre por outras pessoas. Eu tenho uma situação a qual um líder comunitário pediu a iluminação e chegou lá, não era lâmpada suficiente para todos os povos, que estavam sem luz e não colocou na frente da sua casa para não deixar o restante da comunidade sem ter iluminação. O vereador Saúl Spinelli, eu estava acompanhando aqui o vosso projeto e nós tivemos, eu tive a possibilidade como vereador de fazer essa discussão, nós fizemos uma rediscussão muito grande sobre o PAC e foi uma briga muito grande para avançar algumas áreas e nós tivemos que em alguns momentos ceder para que pudesse ter um acordo entre os vereadores e aprovar esse programa que é extremamente importante para o município. Para quem não conhece o PAC, é um programa que atende pessoas em vulnerabilidade, pessoas, enfim, que precisam dessa assistência do município para sair da condição social que se encontram através de diversas situações. E também acredito que elas têm sim que participar das reuniões do PAC, acho extremamente necessário e também temos que envolver em demais atividades. Nós discutimos na legislação naquele momento, inclusive, que parte da carga horária dos PAC seria de formação para que pudessem ter ingresso no mercado de trabalho. Realmente, confesso que com a demanda que nós temos aqui, que a gente não acompanha o dia a dia, mas que, a princípio, não chegou nada ao contrário disso aqui na Câmara de Vereadores. Também conto com o meu voto. Só vou pedir para o senhor corrigir uma situação, foi um pequeno equívoco, não muda nada do projeto, mas no cabeçalho ali, colocar gabinete do vereador Saúl Spinelli, que é, nesse momento, é o vosso gabinete. Encerrada a discussão da pauta, passamos ao espaço de líder do governo, vereador Alex Necker, bancada do PCdoB. Colegas vereadores, comunidade que nos acompanha através do site da Câmara de Vereadores, também através da TV Câmara. Sessão passada, vereador Saúl Spinelli, vereador Patrick, nós tivemos algumas falas que falavam da realidade do emprego na cidade de Passo Fundo, segunda-feira passada. Uma crítica bastante contundente a uma possível falta de investimento do poder público municipal no desenvolvimento econômico da cidade de Passo Fundo. Por que não anuncia indústrias que vêm para a cidade, por que não anuncia novos empreendimentos? e este vereador e demais colegas, vereador Tiaquinho, citamos uma reportagem ainda do mês de fevereiro que apontava que, ao contrário do que se via repercutindo em nível de Brasil, Passo Fundo tinha mantido crescimento e geração de emprego. E não demorou muito, colegas vereadores, vereador Marcos, para que essa nossa afirmação fosse materializada, para essa que demorou pouco mais de 24 horas, vereador Saúl, e no jornal de ontem mesmo, a matéria que trata do cadastro geral de emprego e desempregados, desempregados e desempregados, apresentou o quadro do município de Passo Fundo, que Passo Fundo mantém saldo positivo de empregos em março. Isso contribui um pouco com aquilo que a gente via dizendo. O município fez uma opção de fortalecimento da economia local, construindo parcerias através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, comércio local, com a indústria local, com as ações empreendedoras locais, e isso tem se materializado num sinal positivo para a cidade, vereador Marcos Silva. É óbvio que essa mesma matéria também aponta que o Estado do Rio Grande do Sul é um dos poucos estados do Brasil, dos quatro estados que registraram crescimento na empregabilidade no mês de março. Mas Passo Fundo está de parabéns porque todos os colegas vereadores de toda a sociedade sabem que os municípios têm sofrido e muito com os reflexos da crise que assolam o Brasil e também vários outros países do mundo. E nesse sentido nós trazemos a matéria aqui para repercuti-la e pediria que a TV Câmara pudesse mostrar aos nossos telespectadores e para dar sequência na nossa comunicação também queria repercutir aqui o anúncio feito pela Prefeitura Municipal que colabora também com aquilo que nós viemos dizendo, que mesmo num sinal num momento onde vários municípios do Brasil têm segurado seus investimentos o município tem feito o seu tema de casa que foi lá Saúl tempo atrás o município anunciou a captação de 52 milhões através de um projeto elaborado por esta administração junto ao governo federal do PAC 2 da segunda fase do Ministério das Cidades e que agora nós passados todos os processos necessários para a finalização das obras para o início das obras o município anunciou a pavimentação de 19 quadras de ruas de asfalto com toda a infraestrutura necessária nos bairros São José no Jardim América na Santa Marta e na Donária então ao contrário do que nós vemos muitas vezes aqui na tribuna da Câmara por parte de alguns colegas dizer que a prefeitura não planeja não prevê investimentos está sendo anunciado dia a dia semanalmente vereador Saúl investimentos e melhorias para a comunidade de Passo Fundo obrigado presidente obrigado vereador passamos a ordem do dia às 17 horas e 47 minutos sem matéria nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se dia 2 de maio do corrente às 15 horas e aí e aí